Então, a gente, dando continuidade a... Está sendo gravado a aula. Professor, a aula passada, vou jogar também. O ruim desse, não é ruim, é chato dele que ele joga lá no drive, ele tem que pegar do drive e tem que passar para vocês. Antigamente, antigamente dava mais trabalho, que eu tinha um aplicativo que gravava a tela do computador, eu jogava no YouTube, fazia um link do link que eu mandava para o pessoal. Se eu aceitar mais alguém aqui. Mas, enfim, isso para lá. Então, dando continuidade a aula de sexta, dando continuidade a aula de quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira a gente estava falando, né? Eu só estou fazendo só um apanhado, só. Não vou repetir o que eu falei anteriormente, não. Então, a gente... Eu fiz uma breve revisão sobre o sistema esquelético. Falei que o sistema esquelético, ele é um dos sistemas que eles são compostos no adulto por 206 ossos. No adulto tem 206 ossos. Na criança, a gente tem um quantitativo maior. Pelo fato das crianças apresentarem mais cartilagem do que o osso em si calcificado. Você tem que entender que os nossos ossos, durante o processo de crescimento, ele vai sofrendo, abre aspas, um processo de amadurecimento. Esse amadurecimento, eu digo, de calcificação óssea. Tanto é que a gente só sabe avaliar, o pediatra que faz isso, o pediatra, ele só vai saber avaliar se os ossos daquela criança, só daquele adolescente, tão de fato formado, por radiografia. Antigamente fazia muito isso. Não sei se hoje em dia faz. Pegava, pedia para a mamãe levar lá no setor de radiografia, fazia raio-x da palma da mão da criança. Fazia muito isso. Aí você vai falar, mas o que tem a ver a mão com o osso? É que está a situação. A gente tem ossos na mão. A gente tem os ossos que formam o punho. Tem muita gente que fala pulso. Pulso está errado. Porque pulso, a gente entende que tem a ver com o coração. Punho, você está falando de articulação. Quer dizer, você está falando de encontro de um ou mais ossos, eles são ligados por ligamento, eles são ligados por tendão, que eles vão permitir uma movimentação. Então, o certo é se falar, é punho, não é pulso. Ah, mas as pessoas falam que é pulso aberto. está falando errado. Fala punho, tá? Abertura tem mesmo no punho. Mas não se fala pulso, não. Então, você tem os ossos do punho, você tem os ossos que formam o dorso e a região palmar da mão, são os mesmos ossos. E a gente tem os ossos do nosso dedo, que a gente chama de falanges. Inclusive, você tem três tipos. Então, o que acontece? Todo osso, ele está se calcificando. Só que os últimos ossos a se calcificarem é justamente os ossos da mão. Então, quando faz uma radiografia da palma da mão daquela criança, daquele adolescente, a gente vê uma leve abre aspas, uma cicatriz óssea, uma cicatriz de calcificação. E ali a gente conclui que todos os ossos foram calcificados. Por quê? Porque o último osso a se calcificar é justamente da palma da mão. Tudo bem? Aí é só a gente ser ali esperto. Em que sentido? Pô, se eu sei que o último osso da palma da mão se é calcificado, ele foi calcificado, então todos os outros ossos, eles foram calcificados sim. Tudo bem? Aí talvez algum de vocês vai perguntar, mas se a pessoa tiver doença aí, cara, é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Tá legal? Nunca confunda doença com coisas normais. Porque doença, ela vai me dar algum sintoma, ela vai me dar algum sinal. E aí o modo de diagnosticar é completamente diferente desse que eu estou acabando de dizer. Tá legal? Tranquilo? Então tenha sempre isso. Sempre diferencie patologia com o conceito normal da vida. Não faz essa mistureba não porque a chance de você errar é 100%. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show? Vai de verizanato e não não que isso é furado da tua vida aí. Tira essa porra de verizanato da tua cabeça. Então, ó. A Erika aqui deu um sorrisinho aqui, ó. Estou vendo que eu estou aqui, Erika. Olha lá, hein? Então, vamos aqui. Isso aqui eu te sou a passar, que isso aqui não me interessa aqui. Isso aqui também não. Isso aqui a gente fez vários exercícios sobre isso, plano de secção. Eu não vou falar disso aqui de novo, que não tem importância. Isso aqui também já foi passado. Pronto. O que a gente quer? Então, vamos lá. Da classificação, ou melhor, das funções dos ossos. A gente falou de todas elas. A gente falou sobre o suporte. Então, a cavidade, os ossos, eles servem como suporte, ou seja, eles oferecem ancoragem a outras estruturas. Os ossos, eles não permitem ancoragem de músculo. Os ossos também vão permitir ancoragem de tendões e de ligamentos. Bom, outra coisa que você, é extremamente importante você entender. Leva isso sempre para a vida de vocês. O que vai conectar o músculo ao osso é o tendão. Então, onde é que você vê tendão? No osso com o músculo. Sempre é assim? Até você morrer, vai ser assim. Então, só tem tendão quando eu tenho um osso e um músculo. Quem está intermediando essa conexão é o tendão. Por quê? Porque é uma estrutura rígida e o tendão, para quem não sabe, ele é um prolongamento do periósseo. Lembra do periósseo que eu falei na aula passada? Lembra dele? Lembra? Lembra nada? Ó, aqui, ó. O periósseo é esse cara aqui, ó. Esse tecido aqui, ó. Está vendo? Aqui a gente tem... Esse aqui mesmo? Tá, esse aqui é um ombro. Então, ó. Estou pensando que eu falo. Então, o que acontece nisso aqui? Está vendo essa bainha aqui? Cortada. Está escrito ali periósseo. Não sei se você está conseguindo enxergar. Está enxergando? Só confirma uma coisa para mim. Quando eu passo a seta do mouse, vocês conseguem ver a seta do meu mouse ou não? Ou só ver o slide? Está dando para ver. Sim. Está dando para ver. Ah, então tá. Porque eu pensava que só abri o slide só. Eu pensava que não dá para ver a seta do mouse. Então, não tem problema não. Então, ó. Onde eu estou passando aqui a seta do mouse, tá? Esse tecido aqui a gente chama de periósseo. Para que serve o periósseo? O periósseo é um tecido que ele vai recobrir, ou melhor, ele recobre externamente o osso. Com qual o intuito? O intuito dele é o seguinte. Qual o objetivo dele? O objetivo dele é fazer a proteção do osso. Isso é verdade. E também, ele vai permitir com que os vasos sanguíneos penetrem no osso. Você está aqui, ó. Você observa aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Artéria. Tudo bem? Então, qual é a função do periósseo? A função do periósseo são duas. É qual? É a gente fazer. É permitir. Permite a vascularização do osso. Professor, fala. É todo o osso? É, todo o osso, né? Então, ele permite a vascularização dos ossos. Essa é a primeira função. Tem a segunda. Tá? Então, a primeira, para quem está copiando aí. Permite a vascularização do osso. E a segunda? Posso falar a segunda ou não? Pode. Pode? Então, vamos lá na segunda aqui. Deixa eu só aceitar aqui a menina que está entrando aqui agora. Entrei. Aceitei. A segunda função desse cara é o quê? É facilitar a inervação. O que é inervação? Permitir com que os nervos, eles também penetrem dentro do osso. Tudo bem? Então, a primeira é vascularização. E a segunda é? Inervação. Tudo bem? Tranquilo? Posso me aprofundar na explicação sobre periósse ou não? Posso? Tem uma terceira e quarta função também. As principais é essa. Vascularização e inervação. Tá legal? Mas tem uma outra. Qual é a outra? Vamos lá. Deixa eu só formular aqui. Espera aí. Não, vou te explicar para depois você escrever melhor. Não, senão tu vai escrever errado aí. Esse periósseo... Deixa eu botar aqui de novo no slide. Foca no slide. Esse periósseo aqui, esse tecido, abre aspas, essa película, ela vai se prolongar. Então, ela sofre um prolongamento. O prolongamento desse cara é importante. Por quê? Porque, através do prolongamento do periósseo, é que a gente vai dar justamente o que é a formação do tendão. Então, o tendão, ele é formado a partir do prolongamento do periósseo. Tudo bem? Sempre é assim? Sempre é assim. Sempre vai ser assim. Então, eu tenho um osso, eu tenho um periósseo, ele vai se prolongar, como se fosse, abre aspas, aí eu que estou falando, tá? Como se fosse uma cauda. Essa cauda, né, de forma grosseira que eu estou falando, é quem? É o tendão. Tudo bem? E para que serve o tendão? Aí, ó, tu que é esperto, tu vai se ligar agora. Para que vai servir o tendão? Porque o periósseo, ele não é uma película. É uma película. É uma película. Isso aí, vocês não podem esquecer, não. É uma película, pô. Ele está recobrindo. Então, ele é uma película. Então, peraí, deixa eu só pegar aqui um negócio aqui para vocês entenderem melhor. Aguenta aí, peraí. Amém. Pronto, estou voltando aqui. Peraí. Cadê a câmera? Voltou. Ó, isso aqui fica mais fácil para a gente, ó, presta atenção aqui, ó. Foca aqui na minha imagem. Isso aqui é repelente, repelente do meu filho. Ó. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o problema, meu Deus do céu. Deixa eu abrir isso aqui, não. Vou fazer ver a minha mulher para bater. Ó. Finge que isso aqui é o osso. Certo? Essa manta aqui é o periósteo. Então, ele está recobrindo, tá? O osso. Tudo bem? Tranquilo? Eu estou fazendo isso aqui, cara. Eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, ele recobre aqui o osso. Tudo bem? Aí, ó. Daqui eu já parto com uma função dele. Essa manta aqui, né? Branca? O osso, ele tem essa coloração esbranquiçada, porque o periósteo, ele é branco. Então, quem dá a coloração esbranquiçada do osso, é o periósteo. Beleza? Tranquilo? Aí, você vai falar, mas o professor fala. Mas, eu já vi em filme, e... Já vi em bomba. Eu já vi em filme, e também já vi em foto de imagem cadavérica, que o osso, ele é amarelado. Você está até falando certo, sim. Só que essa coloração amarelada do osso, é porque ele perdeu o periósteo. Se você ver aí no slide, eu tenho uma imagem ilustrativa, e eu tenho uma imagem cadavérica. No slide está ali. Não sei se você está conseguindo notar isso. Eu tenho uma imagem ilustrativa, uma figura, representando o osso, e eu tenho a foto de um osso em si. Se você reparar bem, o osso, ele está ali amarelado. Então, não está em coloração amarela. O osso. Ele está em um tom mais escuro. Aquilo ali é porque ele perdeu o periósteo. E se você focar no slide... O slide está aí para vocês verem. Se você focar no slide, você vê que esse osso... Deixa eu só aceitar outra menina aqui. Aceitei. Se você ver aí no osso, você vê que ele tem certa porosidade. Por quê? O que a gente faz lá no anatômico? Você sabe que quando chega lá, a gente tem que dissecar lá o cadáver. Não sei se você sabe um dia. Tem que dissecar. Tirar a pé, tem que dissecar. Não chega ali já tudo arrumado para a gente. A gente tem que preparar os tranços lá para os caras estudar. Então, o que acontece? Às vezes, aquele osso, ele chega, a gente tem que lixar o osso. Lixa o osso? Tem que lixar. Lixa o osso ali. Lógico que você não vai lixar tanto, porque senão ele vai perder as estruturas para o aluno estudar. Então, é ruim. E o que a gente vai fazer? A gente vai invernizar. Você sabia que o osso inverniza? Vai invernizar o osso. Para quê? Para ele apresentar uma durabilidade maior. Você está mexendo com coisa que é de cadáver, né, cara? Então, pode ir para estragar um pulo. Então, a gente vai invernizar o osso. Então, quando você for no anatômico, ou quando você vê uma foto de um osso amarelado, aquilo ali é a ausência de periósse. Porque qual é a coloração mesmo do osso? É esbranquiçada. E essa coloração branca, essa pigmentação clara, se dá porque o periósse tem esse tipo de cor. Beleza? Tranquilo? Show? Deu para entender? Então, quem dá essa coloração é o periósse. Tá? Voltando. Quem já falou alguma coisa aí? Não? Aí, voltando à situação, mais uma vez. Então, ó, ele está aqui, ele protege aqui o osso, vascularização e nervação. Ele vai sofrendo o quê? Um prolongamento, um estiramento. Esse prolongamento aqui, ó, que eu estou fazendo aqui com esses objetos, esse prolongamento é que está formando o tendão. Então, o tendão, ele é um prolongamento do periósseo. Tudo bem? Tranquilo? E para que serve o tendão? O tendão, ele vai servir para quê? Para justamente recobrir o músculo. Então, o que faz com que o músculo venha a se fixar no osso, é o tendão. Por quê? Porque ele está sendo um prolongamento do periósseo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então, o que você tem que entender? Aí, daí você tem que partir com o princípio do seguinte. Só tem tendão quando eu tenho osso e músculo. Ah, professor, mas isso é fácil, não é não? Só tem tendão quando eu tenho osso e músculo. Professor, fala. E quando tem osso com osso? Aí não é tendão, aí é ligamento. Você quer ver um exemplo? O teu joelho tem osso? Tem que ter. Tem ou não tem osso? A articulação do teu joelho era formada por quantos ossos? Vamos ver? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só dar uma adianta aqui. Não adianta aqui rapidinho. Peraí. Calma aí. Passei, passei. Passei. Aqui. Ó. Isso aqui é a articulação do teu joelho. Quem a gente tem? Femo. Femo tá aqui. Tudo bem? Tranquilo? Quem a gente tem aqui? Patela. Inferiormente, quem a gente vai ter aqui, ó? O que a gente vai ter aqui, ó? Tíbia. Tudo bem? Vista anterior, vista posterior. Então, tem três ossos aqui. Formando a articulação do joelho. Aí é a fibra. A fibra tá aqui com a tíbia aqui. Então, ó. O que que vai acontecer? Se você ver bem, eu tenho três encontros de ossos aqui. A articulação aqui do joelho. O que que acontece? Daqui pra cá, eu tenho quem? Eu tenho ligamento. O nosso joelho, ele é cheio de ligamento. Inclusive, eu tenho um ligamento aqui que tá situado inferiormente, entre o femo e a tíbia, que a gente chama de menínseco. Inclusive, o menínseco dá muita ruptura. Eu não sei se alguém já... Já... Como é que se fala? Já... Como é que se fala? Peraí. Tá dando muito eco. Tá. Peraí. Pronto. Ó, voltando aqui à situação. Melhorou um pouquinho? O pessoal tá falando que tá dando eco. Ah, tá. O pessoal tá falando o seguinte, ó. Gente, desliga o microfone. Porque tá dando eco aqui no retorno. Faz o seguinte, ó. Desliga o microfone de vocês, só pra não ficar dando eco. Aí, caso vocês queiram falar, aí vocês ligam o microfone. Tá legal? Não é por nada, não. Só pra não ficar dando eco aqui no... No... Aquela coisa aqui de vocês, aqui. Tá? Aí, vamos lá. Tá? Aí, vamos lá. Tá, gente. Aí, vamos lá. Tá certo. Aí, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui também. Ó. Peraí, eu desativei aqui alguns sonhos. Aí depois é só vocês ativarem de novo, tá? Tô bloqueando ninguém não, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui nem BBB não. Tá? Aí depois é só você... É só clicar aqui no microfone, que tá ao lado desse botãozinho vermelho. Aí quando tu clica de novo, caso alguém queira falar. Tá legal? Beleza? Dá pra coração não, é só pra não dar época. Aí depois é só vocês irem e puf, apitar aqui de novo. Beleza? Tranquilo? Aí ó, onde é que eu tava mesmo? Peraí. Ah, tá, lembrei. Então, o que que acontece nessa aqui? Se você ver, a gente tem um ligamento que a gente chama de menínseco. Inclusive dá muita ruptura, ruptura de menínseco. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Ah, tem que operar um menínseco. É o quê? Menínseco, pra quem não sabe, ele é um tipo de ligamento que ele vai ficar justamente aqui embaixo, ó. Tá? Então eu tenho um ligamento aqui que a gente chama de menínseco, como se fosse um amortecedor. E eu tenho aqui ligamentos que eles vão ser cruzados. Dessa ponta pra cá, dessa ponta pra cá. Então eu tenho um cruzado posterior e eu tenho um cruzado anterior. Então aqui eu tenho vários ligamentos aqui que eles estão permitindo o quê? A conexão dessas estruturas. Tudo bem? É diferente, é diferente quando a gente tá falando desse cara aqui, ó. Quando, por exemplo, embora que na imagem não tem, mas é bem diferente. Quando eu tô falando aqui desse cara, ó. Aqui eu tenho um úmero. Aqui eu tenho um tendão que ele vai abraçar quem? Na parte superior. Bíceps. Anterior, perdão. Então eu tenho um bíceps aqui, ele é um músculo. Ele vai ser ancorado, ele vai se fixar aonde? No úmero. Quem vai permitir a fixação desse músculo no úmero? Tendão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Tá? Beleza? O tendão, ele vai fixar o músculo no osso. Pra quê? Pra permitir a movimentação do osso. E os ligamentos, ele vai permitir a conexão dos ossos em si, pra justamente eles ficarem o quê? Alinhados. Tudo bem? Beleza? Deu pra pegar isso ou não? Deu? Beleza? Acho que tem um amigo meu aqui. Regan. Regan, né? Tá escrito aqui, Regan, aqui. É porque tu tá com a foto assim de cima, ainda não dá... Eu tô conseguindo ver você. Tu botou duas vezes aqui, Regan 23, Regan 23. Olha lá. Vamos ver o que o que o Exato tá falando aqui. A Cláudia perguntou. Professor, pode repetir a última parte, por favor? Travou. O que você quer que eu falo de novo? Fala pra mim aí, o que tu quer que eu falo pra tu? Poxa, tem gente pra caramba, tem 34 cabeças. Tu tá falando... Tu quer que eu repito o quê? Sobre a diferença de tendão com... De tendão pra... Pra... Como é que se fala? Pra ligamento? Vamos lá. Vou escrever aqui pra vocês, ó. Tá lá na caixa de diálogo, dá uma olhada aí na caixa de diálogo. Qual a diferença? O tendão, tá? É um... Eu sei que algumas pessoas já escrevendo, mas eu tô botando aqui pra todo mundo ver. É um prolongamento... Só fechar aqui, porque parece que é a mensagem chata. É um prolongamento do periósseo. Periósseo, tá? Na qual... Era a função de fixar os músculos aos ossos. Tá bem? Beleza? Tranquilo? Então, o que que acontece? Ele recobre o músculo. O tendão, ele recobre o músculo, lógico. Por exemplo, você vai pegar um peso, né? Você vai levantar uma sacola. Você tá exercendo ali uma força muito grande sobre a musculatura. Então, o que que acontece naquilo ali? Esse tendão, ele tem que recobrir o osso pra justamente evitar o quê? Ruptura. Aí você vai falar pra mim, pô, mas... É... Tem gente que quando, sei lá, vai na academia... Inclusive, teve até um vídeo agora no YouTube. O camarada, ele teve a ruptura do tendão no peitoral maior. Pô, ele rompeu o tendão, lógico. Porque aí você tá colocando uma carga de peso muito acima da capacidade daquela musculatura. Então, ela vai se romper. Porque tudo no nosso corpo tem um limite. Quando você excede o limite, aí você tem as complicações. Então, voltando. Ele recobre ali um músculo, né? Então, ele fixa o músculo ao osso. E ele recobre aquela musculatura. Bom, essa é o tendão. E o ligamento? O ligamento... Deixa eu só aceitar aqui, menino. Beleza. O ligamento, qual é a função dele? Ele ancora um osso sobre outro. Permitindo o quê? Alinhamento. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deixa eu pegar uma foto aqui pra vocês verem melhor. Pra quem ainda não tá entendendo direito. Vamos ver aqui. Ó. 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 Essa foto aqui tá maneira pra caramba, ó. Vou ocultar aqui. Você está apresentando. Vou parar a apresentação. Vou botar outra foto pra vocês verem. Vem pra cá uma janelinha. Não. Isso aqui é o que eu quero, não. Aguenta aí. Ligamento do joelho. Compartilhar pra vocês. Dá uma olhada aí pra mim aí, se vocês estão vendo. Calma aí. Vai aparecer agora. Aguenta aí. Tá aparecendo pra vocês aí? Apareceu? Sim. Beleza. Ó. Isso aqui. Essa foto aqui é do teu joelho. Tá? Então, ó. Isso aqui, ó. Cai muito em prova, tá? Isso aqui cai em prova pra caramba. Depende também da prova que você vai fazer. Mas isso cai muito em prova, cara. Presta atenção nisso aqui, ó. Não vai falando sério. Eu tô falando pra você, eu escrevi e falei e algumas pessoas anotaram no caderno. Eu tô falando pra você que o que fixa o músculo. Quem vai fixar o osso com o músculo é tendão. Só tem tendão onde há osso e músculo. Correto? E só tem ligamento onde tem osso com osso. Correto? Sim ou não? Sim. Presta atenção que você já cai em prova e nego se ferra aqui de bobeira. Olha aqui. Eu tenho um músculo aqui, ó. Onde eu tô passando aqui o dedo. A gente chama esse camarada de retofemoral. Então, o músculo retofemoral, ele vem. A porção final dele vai se fixar sobre a patela. Tudo bem? Então, aqui nessa região... Nessa região aqui, aqui é ligamento. Nessa região aqui, eu tenho tendão patelar. Nessa região aqui. Ele botou aqui, não tá errado. É aqui, ó. Eu tenho justamente esse cara aqui. Tem até outra imagem aqui, eu vou ver. Beleza. Tá se projetando aqui. O que que vai acontecer nisso aqui, ó? Daqui pra cá... Ó, aqui ficou bem melhor. Retofemoral, tá? Aqui eu tenho vasto lateral. Não, vasto intermédio, para investir. É vasto medial. E aqui é vasto lateral. Desculpa. Confundi aqui um com outro aqui. Vasto medial. Por que medial? Porque aqui é a parte interna da coxa. E aqui é a parte lateral da coxa. Então, tá pra lá de fora. Então, lateral, medial. Retofemoral. Tá legal? Beleza? E embaixo do músculo, desse aqui onde eu tô passando o dedo, a gente tem um vasto intermédio. Então, eu tenho um, dois, três. Embaixo ao quarto. Como são quatro músculos fixando um local, a gente conclui que eu tenho três cabeças de músculos. Uma, duas, três e a quarta que tá aqui embaixo que você não tá vendo. Então, os quatro músculos aqui formam um músculo que a gente chama de quadríceps femoral. Isso aí a maioria já ouviu falar. Mulherada, então, conhece muito isso. Quadríceps femoral. Tá? Então, quadríceps, porque são quatro cabeças de músculos. Então, o que que tá acontecendo? Eles estão fazendo um prolongamento. Tá legal? Então, eles estão se prolongando. Esse prolongamento deles, a gente vai ter o tendão. Tudo bem? E esse tendão, o que que ele tá fazendo? Ele tá recobrindo. Ele tá recobrindo quem é a patela. Então, nessa região aqui, a gente tem um tendão que a gente chama de tendão patelar. Tudo bem? Então, o tendão patelar tá aqui. E o que que vai acontecer? Se a gente observar bem. A gente tem uma saliência óssea na tíbia. Então, a tíbia tá aqui. A tíbia tá embaixo, tá, pessoal? E em cima a gente tem o feno. Tudo bem? Lembra da aula que eu falei pra vocês lá na escola? E também eu falei com vocês, se eu não me engano, na aula online? Que a gente tem cápsula cartilaginosa. É isso aqui, ó. Ela evita o atrito entre o osso com o outro. Então, aqui eu tenho que ter cartilagem para que um osso ele possa deslizar com o outro. Quando a gente... Isso acontece muito. Tá até acontecendo comigo. Quando você se agacha, você sente o osso arranhando, aquele barulho assim de estalo, aquilo ali é desgaste da articulação. E aí a gente tem que fazer uma porrada de exame ali pra verificar o que que tá acontecendo. Pode ser por excesso de peso. Da própria pessoa também. No aumento da carga de peso, pode ser por ácido úrico também. Então, tem que dar uma olhada nisso aqui depois. Voltando à situação. Então, o feno, tíbia. Aqui eu tenho uma protuberância, uma saliência óssea que a gente chama de tuberosidade. É o nome dela. Não precisa gravar não, que isso é irrelevante. Eu só tô explicando pra vocês pra enriquecer um pouco a aula. Então, a gente tem o que? Eu tenho um ligamento dessa região da tíbia, que a gente chama de tuberosidade, em relação ao que? É o tendão. Então, aqui eu tenho um ligamento que a gente chama de ligamento patelar. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu tenho um tendão patelar e eu tenho um ligamento patelar. Tudo bem? Mas, professor, na imagem aqui não tá assim. A imagem tá errada. O que é isso, professor? Tá? A gente aprende lá na anatomia que tem imagem anatômica que os camaradas escrevem errado. Tá legal? Então, aqui eu tenho um ligamento e em cima eu tenho um tendão. Tudo bem? Eu só queria trazer isso pra vocês, só pra você observar bem como é que é a situação. E aí, voltando na imagem anterior, olha só quantos ligamentos a gente tem. Eu tenho um ligamento, aqui tá ligando quem? A parte lateral do fêmur, tudo bem? Com a fíbula. Olha aqui, ligamento com ligamento. Tá ligando um osso com o outro. Isso aqui não é um osso? Sim, é um osso. Então, olha, veja bem, ó. Eu tenho esse camarada aqui que a gente chama de menisco. Tudo bem? Olha só quem eu tenho. Eu tenho um ligamento cruzado. Por que ele se chama cruzado? Porque ele cruza. Então, eu tenho um cruzado anterior e eu tenho um lá atrás. Um lá atrás que a gente chama de cruzado posterior. Olha aqui, ó. Quantos ligamentos a gente tem no joelho, ó. Cruzado anterior, cruzado posterior, ligamento colateral. Tudo bem? Colateral médio, colateral lateral. Dá até uma redundância. Tudo bem? Então, ó. Você vê que eu tenho vários ligamentos aqui pra justamente alinhar esse camarada, ó. Mas eu tenho imagem aqui, ó. Isso aqui tá mais bonito, ó. Musculatura, tendão, ligamento, menisco, ó. Ligamento colateral. Tudo bem? De um lado. Se eu tenho de um lado, tem que ter do outro. Aqui não dá pra ver legal, mas você entende que internamente eu tenho um ligamento cruzado. Tudo bem? Olha o menisco aqui, ó. Show filme, desenho, DVD? Deu pra entender esse informe? Fala comigo. Qual a outra parte do corpo que tem ligamento? Tem vários. Em todos os ossos, por exemplo, eu tenho no joelho, eu tenho no quadril. Tudo que tá conectando um osso com o outro, a gente tem que ter ligamento ali. Tá legal? Eu vou passando mais pra gente observar. Tá? Toda conexão de osso com osso, eu tenho que ter ligamento ali. Eu coloquei nesse no joelho que ele é o mais complexo. Por isso que, quando o camarada... Isso acontece muito com quem joga bola. O camarada vai, aí tá antes de jogar bola. Fala aí, quer dar uma de maradona. Só que não. Aí vai, arrebenta o joelho do cara. Aí chega em casa, o joelho dói. Aí entope de remédio que não tem nada a ver. Né? Aí pá, beleza. Aí toca, blum. Fica com aquela água naquele joelho. Alguém já ouviu falar de água no joelho? Já ouviu, não já? Água no joelho. O que é água no joelho? Você tem que entender o seguinte, ó. Que aqui no joelho... Eu falei de ligamento. Só que eu tenho uma estrutura que além do ligamento, vai permitir o quê? A proteção desse cara. Quem é essa proteção? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra gente aqui. Cadê? 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 A articulação do joelho. Não. É. A melhor abaixada é colocar cápsula articulada. Não. Calma aí. Ah, tá. Peraí, calma aí. Articulação sinorial. Aqui, ó. Sinó... Sin... É, papai. Sinóviar. Pronto. Ah, que tá legal, ó. Tem aqui uma foto. Tá, tem uma foto aqui que dá pra gente te ensinar. Ó. Além dessas estruturas aqui, além dos ligamentos e tal, isso aqui é uma imagem aqui que dá pra você entender. Eu tenho uma cápsula que tá recobrindo todas essas estruturas. Se é uma cápsula, você sabe que a gente consegue vê-la externamente. A gente chama de cápsula articular. Tá legal? Beleza? A gente tem esse camarada aqui. A gente tem as cartilás, como eu havia falado. E eu tenho um líquido sinovial nessa região. E eu também tenho vários saquinhos aqui, que a gente chama de bolsas sinoviais. Inclusive, a inflamação dessas bolsas é o que vai desenvolver na pessoa uma inflamação que a gente chama de bullsit. Não sei se você já ouviu falar disso. Bullsit. Ninguém já ouviu falar? De bullsit? A bullsit é a inflamação dessas bolsas. Pra que que servem essas bolsas? Essas bolsas, elas servem pra amortecer o impacto de um osso com outro osso. Tudo bem? Quais são os locais que a gente tem essas bolsas? Não precisa copiar não, só tô te explicando. A gente tem no joelho, a gente tem no ombro, tá? A gente também tem aqui na região aqui da mão. Então, a gente tem várias dessas bolsas que vai justamente amortecer esses impactos de um osso com o outro. É como se fosse, abre aspas, um travesseiro. Tudo bem? Voltando. Então, eu tenho também um líquido, como eu tô falando aqui, que a gente chama de líquido sinovial. Pra quê? Pra ele justamente lubrificar essas estruturas. Pensa no seguinte. Pensa que esse líquido sinovial é como se fosse o óleo do motor de um carro. Pra que que serve o óleo do carro? Pra não queimar o motor. Não tem nada a ver. O óleo serve pra quê? Pra lubrificar as peças. O motor não bater. É ou não é verdade? A mesma coisa é esse líquido sinovial. Ele é um líquido que ele vai lubrificar essas peças para com que elas não venham depois o quê? Se deteriorar. Tudo bem? Tranquilo? Eu fiz uma analogia com o carro, fica fácil para o pessoal entender. Show? Beleza? Fica lá naquele lugar que a gente chama de cárter. É, a tchau tá boa. Cárter. Vamos lá. Pior que tem gente que erra na porta da prova do internet na escrita, né? Tá vendo? Ó, deixa quieto. Ó, pô, professor, eu errei. Vai fazer o quê, né? Sempre tem uma azarada aí. Ó, então o que que acontece nisso aqui? Então a gente tem esse líquido sinovial. Quando você sofre um impacto muito grande, isso não dá no joelho não. Isso também dá no ombro também. Várias, é, toda movimentação que você tem, ampla, uma ampla movimentação, geralmente da cistróceo, aquela ali inflama, eu aumento a produção desse líquido, como não tem local para sair, o que que vai acontecer? Aquilo ali incha, faz um edema local. E aquele edema ali gera desconforto na articulação, porque você não vai movimentar direito, e essa falta de movimentação faz com que você venha a ter o que problema na marcha, então você manca, e aquilo ali a gente tem a água no joelho. Aí o que que tem que fazer para tirar aquela água ali? Eu tenho dois, eu tenho duas situações, ou medicamento, eu tomo ali medicamento anti-inflamatório, que eu consigo ali reduzir a produção daquele líquido, ou dependendo da situação, eu tenho que fazer uma drenagem daquele líquido ali, só que essa drenagem a gente tem que fazer o quê? Em ambiente hospitalar. Ah, professor, mas isso tá na cara, isso a gente sabe. Por incrível que pareça, só que tem gente que faz acidente de casa. Por incrível que pareça, o camarada vai, sem nenhum preparo, pega a agulha, expira aquilo ali, corre risco de romper ligamento ali do tecido, infecção ali naquele local, pode até levar uma amputação do membro. Você leva uma bactéria ali, tem acúmulo de pus naquela região, aquilo ali forma um abscesso, aquele camarada, ele vai ter dificuldade na marcha, às vezes ele não vai nem andar, porque é muita dor, muito desconforto, e pode até perder ali o membro, né, por bobeira do cálion, então tem que tomar cuidado. Professor, você falou que quando tem esse líquido tem que tomar anti-inflamatório, né? Isso. Então, e esse corpo vai sair por onde? O próprio corpo, ele faz o processo de absorção. Ah, tá. Agora, é lógico, lembrando o seguinte, tudo parte de uma boa avaliação do profissional. Eu vejo um paciente que ele tem um grande edema, edema, para quem não sabe, se chama inchaço, tá? Ele tem um grande edema do local, tem um grande desconforto ali, porra, toma remédio e vai desinchar, né, aí o bom senso também, nessa hora, é crucial. Então, às vezes faz uma drenagem para amenizar aquele desconforto, e o camarada em casa ele vai tomando os medicamentos. Lógico que ele vai ter que fazer uma reavaliação, por quê? Porque, cara, é muito cuidadoso, porque todo procedimento invasivo, corre o risco da pessoa ter uma infecção. Não que ela terá, mas eu parto do princípio que pode ter. Então, é melhor eu me prevenir do que deixar acontecer alguma coisa para depois tratar. Tá legal? Tranquilo? Belezinha? Show? Então, ó, voltando aqui, tá? Peraí. Ah, não, voltando aqui não. Tô com a imagem aqui do computador aqui para vocês. Deixa eu só aceitar aqui a Júlia aqui. Então, ó, eu saio aqui da imagem aqui do... Do Google aqui. E aí eu volto a imagem lá do slide. Esse aqui. Bom, então, ó, voltando lá a imagem do slide. Deixa eu botar esse aqui. É uma mensagem chata para caramba aqui. Então, ó, vamos voltar lá à situação. Então, né, como eu tô falando aqui para vocês, tirando isso, né, eu havia falado que o esqueleto teria dividido de duas formas. O axial e o apendicular. O axial tava falando na aula de quarta-feira. Ele é o eixo do corpo. E ele é composto pelo quem? Eu tava falando cabeça. Não é isso? Coluna, vertebral e o tórax. Lembrando que o nosso tórax, eu falei na aula passada. Falei ou não falei? Nosso tórax, ele é a união de quem? Ele é a união do osso externo e externo que tá na frente. Do osso externo com as vértebras toráxicas. Que elas estão o quê? Se projetando com as costelas. Pra se fixar ali naquele osso que tá anteriormente. Então, a caixa toráxica é formada pelas vértebras toráxicas. Pelas costelas que tão se unificando com essas vértebras. Através de uma estrutura que a gente chama de fóvea. E essas costelas, elas vão o quê? Elas vão justamente se fixar no osso externo. Então, isso a gente forma a caixa toráxica. Então, a caixa toráxica é a união de vértebra, costela e externo. Isso forma aquela caixa que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Agora, é toda a vértebra? Não. Se você botar toda a vértebra na prova, você vai errar a prova. O professor vai meter a caneta lá na questão lá. Porque é vértebra o quê? É vértebra toráxica. Só essa? É só essa, pô. Se é toráxica, é tórax. Então, é só esse cara aí. Tudo bem? Beleza? Tu não vai botar lá na prova um dia lá, as vértebras do corpo. Porra, caramba. Vértebra lombar vai formar o tórax? Não tem nada a ver. Então, é vértebra toráxica. A gente vai ver isso aqui agora. E o esqueleto apendicular, esse é fácil. Eu chamo de esqueleto apendicular porque ele está o quê? São os ossos que vai formar os membros. Superior e inferior. Detalhe aqui, é importante falar para você. Quem vai unificar, quem vai permitir a união do esqueleto apendicular, gente, é o que está em amarelo aqui, e o axial que está em azul. Quem vai unir o esqueleto apendicular com o esqueleto axial são estruturas de conexão. Que a gente chama de síngulos, com C. Síngulos. Então, eu tenho dois síngulos. Você escreve com C. Eu tenho o síngulo do membro superior. Correto? E eu tenho o síngulo do membro inferior. Tudo bem? Os síngulos do membro superior, essa é fácil. Vai permitir o quê? O esqueleto apendicular do membro superior se ancorar com o esqueleto axial. Pô, facinho isso aí. E o síngulo do membro inferior? Vai permitir ancorar o esqueleto apendicular inferior com o esqueleto axial. Tudo bem? Eu tenho dois síngulos aqui. Bem breve aqui. Isso aí eu vou falar isso aqui agora para vocês. Só para eu não sair aqui da explicação. Boa. Eu tenho, ó, síngulo do membro superior, que a gente chama de escápula. Tá? Escápula aqui, ó. Por mais que ela venha a ser plano ou laminar, mas ela também é irregular. Então, eu tenho aqui a escápula. Eu tenho aqui a imagem dela de frente, que a gente chama de vista anterior. E eu tenho a vista posterior, que é a imagem de trás dela. Tudo bem, tranquilo? Se você observar bem aqui, ó, ela forma como se... Aí, cara, é o que as pessoas falavam, né? Ela forma como se fosse um bico de uma ave. Tá? A gente chama de cavidade glenoidal, né? A crônica e o glenoide, né? O que vai fazer esse camarada aqui? Essas duas saliências ossas, essas projeções ossas da escápula, ela está permitindo o quê? Ela vai... Ah, aqui está mais bonito, ó. Olha ele aqui, ó. Ela vai permitir o quê? Ela permite com que a cabeça do úmero venha se fixar sobre ele. Olha só que legal, ó. Aqui está o úmero. Toda a projeção arredondada a gente chama de cabeça. Depois fica o crânio, a cabeça, tá? E esse camarada, ele vai o quê? Ele vai se conectar com a escápula. Então, aqui, quem a gente tem, ó, voltando lá, só para a gente observar, ó, eu tenho processo coronoide, coracoide, perdão, coronoide nem existe. E eu tenho aqui o acrômio. E aqui, ó, eu tenho como se fosse aqui um receptáculo, que a gente chama de cavidade glenoidal. Para quê que a gente tem essa cavidade? Se você reparar bem, esse esbranqueamento aqui, é justamente o quê? Articulação. Articulação, não. Então, cartilagem, para quê? Para fazer com que a cabeça do úmero, ela venha, o quê? Ela venha a se desligar, ela venha a se deslizar sobre essa saliência escapular. Tudo bem? Tranquilo, beleza? Então, ó, você tem esses camaradas aqui. Então, ó, quem é que está conectando aqui o... Esse encontro desses ossos, desculpa, está formando justamente quem? Está formando a articulação no ombro. Tudo bem? Tranquilo, beleza? E olha só quem está aqui, ó. Quem está aqui é a clavícula. Olha a coisa linda aqui, ó. Viu? A clavícula também pega aqui esses caras, ó. A gente chama de articulação... O nome dessa articulação do ombro, a gente chama de articulação glenoumeral. É o nome dela. Tudo junto. Glenoumeral. É o nome da articulação. Professor, o que é uma articulação que eu esqueci? Pô, maior tempo, se a gente se encontrar... Poxa vida, o senhor quando dava aula lá, pô, o senhor falava coisa pra caramba, ela zoava gente pra caramba e acabou que eu não escrevi nada. Articulação é o encontro de um osso com outro osso. Permitindo uma movimentação ou não. Tudo bem? Então, isso é uma articulação. Tudo aquilo que tem encontro de dois ou mais ossos, a gente chama de articulação. Então, se você vê aí na foto, eu não tenho a escápula, eu não tenho o úmero. Tem ou não tem? Osso do braço e a escápula. Você não tá vendo dois ossos aí? Tá ou não tá? Na foto aí do slide. Então, se tá unindo ossos, é a articulação. Tudo bem? Sempre é assim? Sim, perfeitamente. Se eu tenho dois ou mais ossos, que eles estão se unindo, que eles estão se encontrando, que eles podem fazer uma movimentação, da mesma forma como também não permite movimentação, a gente chama de articulação. Tudo bem? Outro exemplo pra ficar fácil pra você entender. No momento aqui que eu tô falando, o que eu tô fazendo com a minha mandíbula? Eu tô o quê? Eu tô elevando, né, retraindo ela. Sim ou não? Sim. Então, eu tô o quê? Eu tô conectando a mandíbula com a maxila. Maxila, maxila. E aí, o que que acontece? Esse encontro dele está permitindo movimentação. Então, eu tenho a articulação aqui. A minha cabeça, ela não é formada por vários ossos? Sim, mas ele tá se movimentando? Não, né? Pô, cabeça aberta, o quê? Isso não existe. Então, o que que acontece? Eles não estão se movimentando, mas eles estão conectados? Eles estão juntos? Eles não se encontraram? Então, é articulação. Tudo bem? Tranquilo? Toda vez que você tem ossos que eles estão se unindo, é articulação. Aí, a menina que tá assim, com a cara assim, pô, professor, eu tô cheio de sono. Tô brincando, tá, menina? Aí, a menina fala, pô, professor, então, eu tenho articulação no meu corpo todo? Perfeitamente, menina. Você tem articulação no seu corpo todo. A diferença é que tem ossos que estão se encontrando, que eu vou ter vários tipos de movimento. Por exemplo, tem o ombro, pô. Você pode jogar ele pra lá, pra frente, pra trás. Você pode afastar ele do corpo, você pode aproximar ele do corpo, você pode girar ele. Movimentação o quê? Variada. Eu tenho vários tipos de movimento. Diferente. Lógico que eu não vou ficar aqui, levanta a minha perna aqui, por alto aqui, porque se não o pai e a mãe de vocês estão com a mãe de vocês, eu falo, que negócio que é a hora é essa? O professor levanta a perna pra mostrar pra o nome, né? O pai de você vai dar um tiro na minha cabeça. Então, o que que acontece? Mas, pô, a tua perna aí, tirando a brincadeira, você não tem lá o teu joelho? O que que você faz com o teu joelho? Você não faz a extensão dele e você não flexiona ali a tua perna? Então, você vê que o movimento de... Ah, tá. Não vou nem falar de joelho. Eu burro pra caramba. Pronto, fala aqui do cotovelo. Aqui, cotovelo. Extensão, flexão. Então, é diferente do movimento do ombro. Mas, pô, nem um osso com outro osso. É ou não é? Eu não tenho osso aqui do braço e do antebraço? Tem ou não tem? Tem. Então, também é um tipo de articulação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Agora, fala a verdade aí. Tá conseguindo entender ou não? Eu tô vendo aqui a imagem de dois alunos aqui, geralmente vai alternando as imagens. Mas, pô, dos dois amigos meus aqui que eu tô conseguindo ver, tem a Milena e tem outro meu camarada aqui que tá de boné. Não, não, sério mesmo. Tá conseguindo entender direitinho? Ou tá mais pra lá do que pra cá? Papo dezão mesmo. Tá entendendo direitinho? Meu amigo aqui, tá? Milena, como é que tá? Fica com o seu não. Daqui a pouco tá acabando. Falta pouquinho. Tá entendendo? Não vai mentir não, hein? O restante aí do pessoal aí. Caraca, tem quase... Tem quase 40 anos longe aqui, ó. Tirando eu e o slide, tem 36 alunos, ó. Epa, o negócio tá bom, hein? Porra, vira aí o YouTube. Pessoal aí, tá conseguindo entender? Vitória, Vitória Regina, Vitória, Thalita, Thaísa, Oliveira, Roberta, meu camarada aqui já falei, Raíza, Kézia, os filmeiros do YouTube. Natália, Milena, Pérez, Milena Gomes, Michele Vieira, Marcele de Paula, Lílian. Tudo bom, Lílian? Letícia Teixeira, Letícia Fraga. Peraí que eu não tô enxergando de longe. Larissa Silva, Larissa de Paula, Júlia Luíza, Júlia Souza. Caramba, gente pra caramba. Giovana, Fernanda, Érica, Cláudia Oliveira, Camille Carvalho, Camille Fonseca, Beatriz Carneiro, Ana Cláudia Souza, Ana Beatriz Silva, Ana Vitória da Silva, Ana Moraes, a Lídia, a Nanes, né? O pessoal tá entendendo aí, né? A Cláudia, ela tinha perguntado o seguinte, professor, o que é um símbolo? Vou escrever aqui pra gente o que é um símbolo. Símbolos são ossos que servem de conexão conexão com um esqueleto com outro, né? Com outro esqueleto. Então, ó, o símbolo é o seguinte, são ossos que vão permitir o que? A conexão, tá? a conexão do esqueleto, aí eu tô fazendo um resumo aqui, fica até mais fácil, do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Beleza? Tranquilo? Tá tudo escrito aí pra vocês aí. Professor, fala, meu camarada. O que que é um esqueleto axial? Boa! O esqueleto axial é nada mais, nada menos do que os ossos, tá? Que formam o centro do corpo. O centro do corpo. Ou seja, vamos embora lá, tudo aqui que tá escrevendo aqui. Ou seja, são os ossos do crânio, crânio, ah, mas quem? Calma, pô, nem terminei. Da coluna, que coluna? Coluna vertebral, né, cabeção? Peraí, quanta aí? Coluna vertebral e o tórax. Ih, tá ruim aqui, né, você? E o tórax. Esse é o esqueleto axial. Boa, tá aí, bonito aí pra vocês aí. E o esqueleto apendicular, professor? O que que é um esqueleto apendicular? Porra, rapaz, essa aqui é fácil. Esqueleto apendicular são os ossos que formam o quê? os membros de vinho. Superior, braço, antebraço, mão. Tudo bem? Superior, braço, ante, perdão, braço, antebraço, os ossos aqui da nossa mão. Esse é o superior, não, sério mesmo, esse é o superior. inferior, tá? E o inferior? Aí, vou levantar aqui, né, porque aí, pô, não dá, né? Depois que eu paiei muito de vocês, ela quer me matar lá na escola. Enfim, no mesmo inferior, o que a gente tem? Eu tenho os ossos da coxa, femo, da perna, tibia e fíbula, e do pé. Tudo bem? Esses são os ossos, perdão, esses são os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular inferior. Então, se você reparar bem, pô, eu tenho o axial e eu tenho o apendicular, pô, mas tem todos esses caras, esses caras têm colar, é como se fosse uma engrenagem, é como se fosse uma engrenagem ali, é como se fosse, por exemplo, o carro, o motor de um carro, o motor de um carro, você tem várias peças ali, tem várias peças ali, eu tenho um cilindro ali daquele maluco, eu tenho justamente o pistão daquele cara, tem ou não tem? Eu tenho um giratec daquele maluco ali que vai ficar girando ali para dar queima ali do combustível. Só que eu preciso de o quê? Eu preciso de peças que vão unificar essas estruturas para fazer com que aquele motor venha a se movimentar. A mesma coisa é o nosso esqueleto. Se eu tenho dois esqueletos, eles não podem ficar soltos. Então, eu tenho que uni-los. Como é que eu vou unir o esqueleto que forma um eixo do corpo com o esqueleto que está formando um membro superior e inferior? Eu tenho justamente o quê? Essas peças, esses parafusos que nós chamamos de símbolos. Está tudo aí no chat aí de vocês. Só clicar que você vai ver. Então, eu tenho um símbolo. Então, para que serve o símbolo? Eu estou explicando e estou escrevendo, tá, pessoal? O símbolo é o quê? Ele oferece o quê? A fixação. A fixação. Fixação de quem? Do esqueleto axial, axial com o X. Mais quem? Mais o esqueleto. A tem de cu. Lá. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Você pode escrever os membros superiores e inferiores também? Porque não deu para pegar. Só você falando. O quê? Os ossos que formam um membro superior e inferior? É, porque você só falou, não escreveu. Aí não deu para pegar direito. Vamos lá. Então, do membro... Membro superior. Vamos lá. Os ossos que formam o esqueleto apendicular do membro superior. Vamos lá. Tem gente que já quer botar clavícula. Clavícula não entra, não. Quem é que vai entrar? Eu tenho o número. Húmero. Eu tenho rádio. Eu tenho ulna. Rádio ulna. Para quem não sabe, que forma um monte de braço. Eu tenho os ossículos, que nós chamamos... Os ossículos, que é o osso pequeno. A gente tem os metacarpos. Forma os ossos do punho. A gente vai falar deles. Então, oito. Eu tenho as falanges. Vai formar o osso do nosso dedo, da mão. Esse aqui é do membro superior. Ah, do membro inferior. Quem a gente tem? Do membro inferior. Vamos lá. Espera aí. Não tem nada aqui. Calma aí. Dorme não. Dorme não. Dorme não. Dez horas. Dez horas. Está acabando. Está acabando. Do membro superior. Quem está acabando? Dorme não. Dez horas. Dez horas. Não é que isso. Daqui a pouco está dando o almoço, pô. Onze horas. Já deve lá onde eu cruçar. Está não? Pô, é, professor. Não cego, não. Pô, café. Vai lá. Vai lá. Toma lá um café. Olha lá. Faz igual os outros alunos. Desliga a câmera. Fala que está prestando atenção. Está todo mundo dormindo. Aonde desliga? É, é. Não. Tem gente que faz isso. Ó, uma vez eu estava dando aula para a molecada. Aí, eu vou falar que é essa, senão eu vou, senão já, tudo é processo. Aí, pô, está ferrado. Vai me passar, não tem dinheiro nem para acompanhar a cueca. Está todo mundo ferrado, não tem dinheiro não. Aí, o pessoal estava lá e eu estou falando duas horas. Cara, eu estava falando, Jesus Cristo, Senhor Jesus, acaba logo com isso. Eu não aguento. Eu estou falando, estou falando, ninguém fala comigo. Eu estou falando, ninguém fala comigo. Falei, pô, não é possível, cara. O que está acontecendo com isso? Ninguém quer falar nada, nem escrevia. Eu fiquei meio pau da vida, eu falei, peraí. Será que o pessoal está acordado mesmo? Aí, eu comecei a fazer chamada, daqui a pouco, teve um que... Ou seja, ele... Ah, o pessoal, olha a maneira. Olha lá, hein. Complicado. Vamos lá. No membro inferior. É assim mesmo, é assim mesmo. A vitória é certa. Tudo é um sacrifício, mas todo sacrifício é bom, não tem recompensa. Vamos lá. No membro inferior, quem a gente vai ter? Os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular. inferior, vamos lá. A gente tem um fêmur, tá? Tem um fêmur, tem que ter ele. Eu tenho a tela. A tela entra, entra, né? Não está falando de olho. Eu tenho a tíbia. Tíbia, nem isso, isso. Eu tenho a fíbula. Peraí, pô, não. Aqui, escrevi até errado aqui. Eu tenho a fíbula. Eu tenho os ossos metatarsais. Eu tenho as falanges. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tem calcânio também, tem todos esses casos. Então, no membro inferior, tem esses camaradas aqui. Grava isso. Agora eu estou falando sério. Quando a gente fala do esqueleto apendicular superior, eu chamo de metacarto. Metacarto são os ossos aqui da palma da região do osso e da palma da mão. Quando eu estou falando do pé, a gente chama de metatarsais. Tá legal? Tranquilo? Inclusive, tem até uma ilha, a Ilha de Tarso. Ela é bem recitada na Bíblia. Alguém já ouviu falar da Ilha de Tarsos. Chama de Tarso porque tinha formado de um pé. Caramba, que legal. Está a explicação aí para vocês. Está legal? Então, metatarção, metatarsais, a gente está falando dos ossos do pé. Metacarpais são os ossos da mão. Está legal? Não confunde isso, não. Beleza? Tranquilo? Deixa eu... Olha o filho aí da menina aí. Isso aí. Vamos lá? Beleza? Alguém quer tirar outra dúvida aí? Líria, definição de articulação. Vamos lá. Tem até aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só um instantinho. Não, não tem problema não. Está em outro lugar. Vamos lá. Vou escrever aqui para a tia querida. Só voltando aqui para mim aqui. Aqui fica melhor. Vamos lá. Definição de articulação. A articulação é o seguinte. Estou botando aqui em cateado para todo mundo visualizar legal. A articulação, o conceito é o seguinte. Encontro. de dois ou mais... Espera aí. Estou escrevendo tudo errado. Ou mais ossos e... de dois ou mais ossos que permite movimentação. que permite movimentação ou não, né? Vamos assim. Ou não. Legal? Beleza? Agora, observação. Tá? Observação. Quando dizemos... Quando dizemos... É importante a gente falar. Quando dizemos... que não permite... não permite movimentação... movimentação... O conceito... Abre aspas... Meio que está errado. Eu tenho entre aspas por quê? Porque eu vou falar agora para vocês. Meio que está errado. Pois... alguns ossos... apresentam... movimentação... porém... de uma forma... imperceptível... ao... olho nu. Exemplo... ossos... do... crânio. Em que momento? No momento... da concepção... de quem? Do... RN. O nasce tudo, né? Por quê? No momento ali... Quem é mamãe sabe muito bem... parto normal. Tá? Então, o que acontece? Você tem a projeção... ele faz ali... a apresentação encefálica... a mãe começa a fazer contração do útero... para o quê? Para expulsar aquele bebê. Para ele sair da vida... intrauterina... para ter... para começar a ter a vida... extrauterina. Então, o que acontece? Faz ali... a... 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 a contração... e ele vai passar... a... essa... essa explicação é muito bonita de ensinar. Então, ele vai passar... isso aqui que é legal, ó... aqui está aqui os ossos do crânio. Essa região aqui a gente chama de abóbodá. Vista superior do crânio... também chamada de abóbodá. Não é abóbora não, hein? Abóbora que você vai fazer com carne seca. É abóbodá. Tá? Abóbodá crâniana. Então, o que que acontece? Você tem conexão de três ossos aqui, ó... três não, quatro. Frontal, parietal, occipital. Então, ó... dois, três, quatro. Tem quatro ossos aqui. Entre outros. Então, o que que vai acontecer? No momento que esse bebê... ele vai passar sobre o quadril da mulher... Tudo bem? Tranquilo? Olha aqui, ó... os ossos aqui que formam aqui o quadril. Isso aqui que é legal, ó... Qual é a diferença do homem e da mulher? Da mulher, ó... se você repara bem... a abertura, ela é maior. Então, é mais arredondado... essa parte aqui, ó... essa abertura aqui que a gente... do quadril da mulher. Em comparação com o homem. É mais triangular. Tudo bem? O nome disso aqui a gente chama de arco público. Então, o que que acontece? Quando o bebê ele vai passar aqui no arco público da mulher... os ossos, eles têm que fazer o quê? Uma certa movimentação. Então, eles têm que se estreitar. Pra quê? Pra ter a concepção. Porque se não fizesse isso, esse bebê não ia passar. Não passaria. Eu não tô falando... Presta atenção. Não vai confundir osso com dilatação vaginal. Pelo amor de Deus. Dilatação vaginal, a gente tá falando de vagina. O osso é uma outra situação. Tá legal, pessoal? Não é sério mesmo. Não tô falando bobeira, não. Papo 10 é o mesmo. Então, não vai confundir uma coisa com a outra. Tá? Ué, mas o osso não se dilata, não, professor? Não entendi. O osso não se dilata, não? Não abre mais, não? A gente tem o arco público... Deixa eu só jogar aqui na foto aqui. Deixa eu ver se a foto tá aqui. Tá. A foto tá aparecendo pra vocês. O arco público, na realidade, os ossos... Se você reparar bem, ó... Vou jogar aqui a seta aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui onde eu tô passando aqui o mouse? Vê se tu consegue enxergar. Tô, tô vendo. A gente tem um anel articular. Tá aqui, ó. Tá em... Tá em branco aqui pra vocês. Esse anel articular é que tá conectando o osso de um lado com o outro. Então, a gente chama esse camarada aqui de sínfise pública. É o nome desse anel. O nome dele se chama sínfise pública. Sínfise com F. Tá? F de fada, de faca. Então, o que que acontece nisso aqui? Esses ossos aqui, eles vão se dilatar. Sofrem uma dilatação. Isso é verdade. Pra justamente ter um encaixe encefálico daquela criança. Daquela criança não. Ele vai se encaixar ali. Tudo bem? Aí, ó. Encaixou, não encaixou? Não tem que empurrar? Eu não tenho que empurrar. Então, se você reparar bem, o osso do crânio desse bebê, com o arco público, né? Ele tem um encontro. Se isso aqui não fizesse isso aqui, ó. Não passava. Entende? Tô falando do crânio do bebê. Não tô falando do quadril da mulher, não. Se o crânio desse bebê não fizesse isso aqui, ó. Ele não passava. Quer ver onde é que eu vou dar a prova pra vocês? Aonde? Tá aqui, ó. A prova aqui, ó. Ele tem a prova. Vamos lá? Vamos ver? Joga aí mais aqui pra gente aqui de novo. Aguenta aí. Dá uma segurada aí. Vamos lá. Crânio. Ossos. Peraí. Tô botando o tricante alto. Ossos cranianos. Tô. Mas... Esse aqui não existe. Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Maneiro, ó. Vou jogar aqui pra gente aqui. Ó. Vou fazer a apresentação. Só pra mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Vai aparecer aí agora. Dá só uma segurada aí. Peraí. Vê aí. Tá aparecendo? Apareceu? Show. Ó. Essa explicação é maneira pra caramba. Se você reparar bem, olha a diferença do crânio de um bebê. Peraí. Calma aí. Abriu aqui uma coisa que não tem nada a ver. Olha a diferença do crânio de um bebê. Não olha pra foto, não. Olha aqui pra imagem aqui. Olha a diferença do encontro desses ossos com o do adulto, ó. Olha aqui. Esses ossos aqui, eles não estão se conectando? Estão ou não estão? Fala pra mim. Estão se conectando. Aquela foto... Eu vou voltar na foto do bebê. Se você reparar bem, o do adulto, eles já estão o quê? Completamente o quê? Unificados. Então, você tem pouca cartilagem ali. Tudo bem? Tranquilo? Se bem que isso aqui não está calcificado completo, não, tá? Essas linhas aqui a gente chama de sulturas. Que é o ponto de conexão entre um e o outro. Porque na realidade, o poço se calcificar por completo, por completo, por completo, por completo, tá? Demora em média 50 anos. Tudo bem, tranquilo? Você vê completamente a calcificação. Isso aqui é foto. A gente vê... Lisinho, ó. Então, você vê que eu não estou mentindo. Então, ó. Liso, ó. Por quê? Mora em média 50 anos. Aí, o aluno já me perguntou assim. Mas, professor, então minha cabeça está aberta? Não. Para com esse negócio de cabeça aberta. O que acontece? Os ossos, eles estão, ó. Quando está lá no bebê, está um osso aqui, outro osso aqui. Vai ficar isso aqui solto? Não. Ele tem que ser preenchido. Por quê? Por articulação. Essa articulação... Perdão. Por cartilagem. Essa cartilagem que está unificando esses ossos, a gente chama de uma cartilagem fibrocartilaginosa. Então, ó. Conforme você vai crescendo, o que está acontecendo com a tua cabeça, hein? Érico, presta atenção aqui rapidinho. A aula está sendo gravada. Relaxa. O que está acontecendo? Conforme você vai crescendo, vai se fechando. E aí, você morreu ou não? Você está vivendo? Está ou não está vivendo? Bom, a ideia é essa, né? Então, ó. Vai, vai, vai. Daqui a pouco fica alizinho. O que acontece é que no adulto, como ele está bem calcificado em comparação com quando você está no bebê, a gente tem essas brechas, mas elas são tão bem unificadas, tão bem estruturadas, que é imperceptível o meu olho. Estou falando no adulto. Agora, na criança, não. Ó. Vou voltar lá na imagem lá da criança. Vou ver até rapidinho. Aí, beleza. Então, ó. Na criança, ó. Aqui. Você vê, ó. Quem a gente tem aqui, ó. Frontal. Pareto. Occipital. Então, se você repara bem, ó. Eu tenho uma abertura entre esses ossos. Isso aqui é bem mole, é bem flexível. É o que a tua avó chama de molheira. Alguém já ouviu falar de molheira? Nossa avó fala de molheira. Não, toma cuidado com a molheira, porque senão passa a ardeira. Eu já, eu já. Não é assim que a nossa avó fala? Vovó é fogo. Não, toma cuidado com a molheira. Se apertar a molheira, a criança morre. Ai, meu Deus do céu. Vovó é fogo. É complicado. É ou não é assim que a nossa avó fala? Não aperta a molheira não, porque aqui passa a artéria. Assim, eu acho engraçado, né? Porque, cara, como é que você sabe que passa a artéria se tu nunca deu a artéria ali? Me explica isso aí. É revelação? O Espírito Santo revela? Enfim. Então, eu tô brincando, mas a gente sabe que é verdade. Isso aqui a gente chama de molheira. Tá? É popularmente conhecido como molheira, porque pelo fato disso aqui ser flexível. E aí, né? Tem toda aquela questão. A gente tem essa molheira ali no bebê, pra quê? Pra no momento quando ele tá passando no arco público, esses ossos, eles fazem isso aqui, ó. Eles se movimentam. Então, esse movimento dele não é de movimentar de ampliação, mas é o quê? De estreitar os ossos. Então, eu tô movimentando esses ossos, e aí aquele bebê, ele consegue passar. Tudo bem? Ou ele consegue fazer a apresentação dele. Show? Eles vão se unificar, ó. Se espreme aí pra gente passar. Tudo bem? Tranquilo? Essa molheira aqui, tá? Popularmente conhecida. Deixa eu ver aqui o nome dela aqui. Tô esquecendo aqui o nome dela. Embora eu tinha falado pra vocês. Fontanela é o nome dela, tá? Então, a gente tem as fontanelas na criança. Tudo bem? Por que que é fontanela? Porque eu tenho o maior preenchimento de tecido cartilaginoso, tá? E aí que a gente vai ter as fontanelas. unindo os ossos da região parietal, perdão, da região frontal com o osso parietal, tá? Aí, ó, aqui, ó, fontanela, viu? Aí, ó, pra não deixar, eu falo bebeiro, ó. Então, a gente tem a fontanela bregma, que une o osso frontal com o osso parietal. Tudo bem? Vou até botar aqui outra imagem pra gente ver, ó, fontanelas, ó. Tem até uma imagem aqui pra ficar melhor. Ao invés de eu ficar falando, todo mundo enxerga direitinho. Fontanela, tá? Tem até rapidinho aí, ó. Aqui, ó. Uma imagem aqui, direitinho aqui. Então, ó, fontanela, ó. Fontanela bregma, é... É... Bregma, não. Bregma tá lá atrás. Não é bregma mesmo, tô confundindo. Então, a fontanela bregma une o osso frontal com os ossos parietais. Tá? Então, fontanela bregma. Por isso que na parte da frente aqui da criança, né, você tem aquela moleirinha. Eu tenho que estar unindo os ossos parietais com o osso occipital. Fontanela lambidática. Tá? E entre outros tipos aqui que a gente tem, ó. Olha lá. Fica até mais bonitinho pra gente ver. Aqui, ó. Olha só. Ó, essa aqui tá muito bonita, ó. Fontanela bregma. Olha o osso aqui, ó. Frontal com o osso occipital aqui. Fontanela lambidática, ó. Ó o osso parietal com o osso occipital. Tudo bem? Tranquilo? A imagem aí tá bem bonita aí pra todo mundo ver. Beleza? Show de bola? Tranquilo ou não? Tranquilo? Camarada aí que tá aí com o boné aí. Tá assim, falando, meu Deus do céu. Tá de boa? Lílian, conseguiu entender direitinho? Pegou aí o... Escrevi aí pra todo mundo aí. Conseguiu pegar? Vai confirmando aí pra mim, tá, pessoal? Se vocês não entenderem, se entenderem, se não entenderem. Vai lá, meu... Fala aí, meu camarada. Qual é a tua dúvida aí? Dente é osso? Boa. Vamos lá. Os nossos dentes... Não. Dente não são. Os nossos dentes, na realidade, eles não são osso em si. Nossos dentes, o que a gente tem ali, é uma coletânea de minerais que vai formar ali a nossa dentição. Quando eu falar lá em sistema digestório, o dente, na realidade, ele é formado por várias estruturas. Professor, mas com quantos anos que some um pouco dessa cartilagem? Quer dizer, no caso, a calcificação que você tá querendo falar, né? O que que acontece? A gente tem uma estimativa de toda... Aproximadamente... Aí cada um falou uma coisa. Aproximadamente a gente começa a desaparecer ali as cartilagens, né? Ou melhor, a gente tem a perda da cartilagem para iniciar o processo de calcificação a partir dos 10 anos de idade. Tudo bem? De 10 em cima, que é já o processo, já que ele tá saindo da... Ele tá saindo de ser criança para iniciar a fase da adolescência. Ali a gente já tá tendo aquela calcificação do osso. Isso é importante vocês saberem, tá? Pelo Estatuto... Eu tô falando sério agora. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é caracterizado criança ter 12 anos de idade incompletos. Não sei se vocês sabiam disso. Pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, mas fulano fala isso. O que interessa é o que ali diz. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é criança ter os 12 anos de idade incompletos. O que é 12 anos de idade incompleto? 12 anos de idade incompleto, né? Por exemplo, completei 12 anos. Vamos supor, dia 9 de abril, você completa 12 anos. Ah, 12 anos e eu tô completando. Não. Você começou 12 anos a partir dessa data. Você concorda comigo ou não? Hoje você está iniciando 12 anos. Você deixou de ser 11 para começar 12. Mas esses 12 anos ele tá completo? Não dá. Porque se tivesse completo, você ia sair de 12 para ir para 13. Você concorda ou discorda com essa observação que eu tô fazendo aqui? Você tem que concordar. Então, 12 anos incompletos, pela lei, é 11 meses e 29 dias. É sério. Então, isso é incompleto. A partir dos 12 completos, até os... É sério mesmo. Até os 18 anos de idade, é adolescente. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, mas o camarada rouba. Eu tô falando de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não tô falando de Código Penal. Não confunda uma coisa com a outra. Estatuto da Criança e do Adolescente é uma coisa. Processo penal e Código Penal é uma coisa que não tem nada a ver com isso aí. Tá legal? Então, pelo ECA, até 18 anos de idade completa, é caracterizado adolescente. Incompleto, não. É caracterizado adolescente. Então, isso é muito importante pra você saber. Inclusive, em questão de pediatria. Não sei se vocês sabiam disso. Até os 18 anos, ele pode ser consultado pelo pediatra. O que é isso? É o ECA que fala, não sou eu. Tá legal? Beleza? Bom, o Michel perguntou o seguinte. Professor, só pra confirmar, pra ver se eu entendi corretamente. Fontanela é mais conhecida como moleira? Perfeitamente. Perfeitamente. Ele tem esse nome popular de moleira, porque se você viu ali na foto, direitinho, a gente observa que eu tenho um maior preenchimento de cartilagem do que o osso. O osso é uma substância bem rígida. A cartilagem não. Ela é flexível. Ela é mole. Por isso tem esse nome de moleira. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Agora, logicamente, isso aqui é interessante, né? Eu tava brincando aqui em relação à nossa avó. É mó te dizer, tá, pessoal? Mas tudo tem uma base. Você sabia que bebês, eles têm um risco mais acentuado, tirando aquela situação de ontem, tá? Aquilo ali, pelo menos, não tem nada a ver com a explicação de hoje. Você sabia que crianças, elas têm um risco mais acentuado, bebê, perdão, têm um risco mais acentuado de ter hemorragia do que a gente? Por exemplo, uma queda do berço pode fazer com que a criança venha a ter uma hemorragia. Tudo bem? Tranquilo? Calma que tu vai associar com a situação que aconteceu ontem. Tem nada a ver não, hein? Pelo amor de Deus. Tá? Então, pode ter, mas isso é verdade. Por isso que o pediatra falou, ó, toma cuidado, né? Que é do do berço, não é isso que eles falam? Né? Olha, vê direitinho. Então, isso é bem interessante. Outra coisa também que é interessante pra quem não sabia, como os ossos do crânio do bebê estão se formando do bebê estão se formando, às vezes você observa que a nuca desse bebê é mais achatada. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Pelo fato de como ele fica só numa mesma posição, aquilo ali pode achatar a cabecinha do bebê. E até isso aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tem um nome que você dá. Achatamento, não. Aqui, ó. Tá aqui. Braxefalia. Tá vendo, ó? Isso é o que acontece muito no bebê, ó. Olha a outra imagem aqui, ó. Por quê, professor? Tô falando bebê. Recém-nascido. Ele ainda não tem a movimentação. Então, se você manter ele numa mesma posição, olha só o que que acontece. Você tá achatando a região occipital desse bebê. Ah, professor, ele vai ter complicação? Não. Complicação não tem. O que acontece é que ele tem uma deformidade aqui no crânio. Tá? Essa deformidade não tem nada a ver com deformidade neurológica. Então, não vai ter nada de doença neurológica, não. O que acontece é que a gente não vai ter uma boa harmonia na face desse bebê. Você repara que a face desse bebê fica mais aguçada. Ai, professor, então o que que eu tenho que fazer? É mole. Você pode comprar um travesseirinho que ele tem como se fosse... Ele tem uma superfície arredondada. Pra quê? Pra acoplar o crânio desse bebê, pra evitar justamente essa deformidade óssea. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Isso é legal você saber. E aí eu tô trazendo essas informações aí pra vocês. Tá legal? Então, o nome disso aqui a gente chama de bracocefalia. Tá? Fala. Alguém queria falar pra mim aí? Diga aí. Professor, quando a criança vai crescendo, isso vai melhorando? Melhorando ou fica assim mesmo? Não. Não. Se não houver um tratamento, fica dessa forma. E isso é pra sempre. Porque ele tá se calcificando. Já viu já que tem o... Eu tenho. Já viu já que aquele maluco que tem a nuca reta, pode ter uma parede retinha? Já viu? Não é redondinha? Foi bracocefalia. Tá legal? Aí o que que a gente tem que fazer? Tem que comprar um travesseirinho, ó. Tá até o... Aqui, ó. Olha aqui como é que fica, ó. Aqui, ó. Viu? Apresenta um pouquinho de deformidade aqui, ó. Como é que fica, ó. Cabeça achatada, ó. Olha lá. Aí, gente, tem graus, né? Não é que toda criança vai apresentar esse tipo de situação. Tem graus, né? Então, ó. A gente tem vários aqui, ó. Crânio normal, né? Plágio de cefalia, apoio simétrico, assimétrico, perdão, ó. Tá ficando torto. Aqui, ó. Você vê que fica assim, ó. A cabeça, ó. Olha aqui, ó. Como é que fica, ó. Tudo bem? Tranquilo? Tem a... Então, eu tenho a plágio de cefalia, que é essa cabecinha torta, né? Mas pontiaguda. E tem a bracocefalia que é lá achatada. Tudo bem? Por quê? Ele nasceu, então a gente tem muito esse costume de ficar com a cabecinha, né? O tempo todo. Tô falando assim, cara, de primeiros meses, assim, de vida. Então, por isso que é bom, ó. Tem isso aqui, né? Tem essa... Esse capacetinho, mas... Falar que hoje em dia não é tão legal assim. Tem um capacete. Esse capacete não é... Vou comprar... Meu filho nasceu hoje, vou comprar capacete. Não. Você não vai fazer isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é pediatria. Então, pô, pediatra que tem que avaliar teu filho. Mas, enfim. Caso de necessidade tem que comprar, ou você tem que comprar um travesseirinho. Deixa eu ver isso aqui na foto que tem aqui pra gente, aqui. Acho que a gente não tem. Mas tem um travesseirinho. Ah, esse aqui, ó. Aqui, ó. Essa amalfadinha, ó. Tá vendo? Onde vai encaixar a cabecinha do teu filhinho pra evitar essa deformidade. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que, às vezes... Presta atenção. Às vezes, o pediatra, ele pede pro teu filho, nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas de vida, não pedir pra ele ficar assim, ó. Deitado com a barriga pra cima. Pode virar ele pra um ladinho, pro outro. Tá legal? Pode até colocar ele assim, um pouquinho de bruxo, com você olhando o seu filho. Não é, ah, vou botar ele pra dormir de bruxo, sei lá, vou lavar o quintal. Não, não é isso. Então, é sério mesmo. Eu tô falando um bagulho bem sério. Então, a gente tem que fazer essas movimentações pra evitar. Agora, caso não ache, pode comprar esse travesseirinho sem problema algum. Tá legal? Tranquilo? São coisas assim, interessantes, que é importante a gente falar com vocês. Não ampliando mais o nosso conhecimento. Tranquilo? Beleza? Show? Querem perguntar mais outra coisa? Pra eu poder aqui continuar, mudar aqui de top? Alguém tá com outra dúvida? Alguém quer falar outra coisa? Professor, pode repetir o nome dessa deformidade? Vamos lá, vou repetir aqui pra vocês aqui, ó. A gente tem dois tipos aqui, ó. Só colocar aqui de novo, aqui, pro pessoal ver. Ó. Fica aqui, ó. Cadê ele, meu pai? Vamos lá. Eu tenho a... Cadê? Eu tenho a bráquio... Bráquiocefalia. Então, eu tenho a bráquiocefalia. Bráquiocefalia, não é bráquio, não. Não sei por que que eu botei esse tronso aqui. Tem a bráquiocefalia. O que que é a bráquiocefalia? A famosa cabeça achatada. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a bráquiocefalia. E eu tenho a plágiocefalia. Plágio, né, que é assim mesmo. Então, eu tenho a plágiocefalia. O que que é a plágiocefalia? A cabeça pontiaguda. Pontiaguda. Tudo bem? Tranquilo? Tem dois tipos aqui pra gente aqui. Beleza? Tranquilo, professor? Fala. Se a gente não intervir, vai acontecer isso? Acontece. Mas como é que a gente sabe que tá tendo essa deformidade? Consulta pediátrica. O pediátrico, ele vai avaliando. E aí, caso há necessidade, você compra uma almofada. Ou você pode, dependendo da situação, dependendo do agravamento, tem que comprar aquele capacetinho ali pra gente começar a ter a fixação. É normal que nos primeiros meses de vida, né, a gente, primeiro filho, em segundo, a gente fica com muito medo. Mas é uma coisa bem, é somente por questão de estética. Né, pra ter aquela harmonização ali na face daquele bebê. Beleza? Tranquilo? Alguém quer perguntar mais outra coisa? Ou não? Ana, quer perguntar alguma coisa? Não? Eu acho que travou. Alguém? Vamos lá. A Líria, ela quer perguntar. Tá com a mão levantada? Fala, Líria. Abaixou? Não, tá com a mão levantada ainda. Não? Ninguém? Se alguém quiser falar, pode falar. Deixa eu abaixar aqui minha mão pra o pessoal falar. Alguém quer falar? Alguém que tá com alguma dúvida? Alguém que quer perguntar alguma coisa? Ah, Ana, deu uma travada aqui pra mim aqui. Vou repetir. Quer falar alguma coisa pra você? Tá com alguma dúvida? Tá de boa ou não? Pode ir embora? Então, vambora. Mais alguém aí? Meu camarada... Eu não sei teu nome, cara. Tu botou aqui o experimento do YouTube? Alguém quer perguntar? Marcelo, tá de boa? Tá todo mundo tranquilo? Matheus, professor. Isso aí. É porque teu nome tá aqui, cara. Matheus, quer falar? Vou mudar, pode deixar. Não? Vai mudar. Já acabou, já, pô. Pô, vai mudar? Agora não precisa, não. Hein, ô Matheus? Quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém quer perguntar nada, não? Pô, professor. Não vejo a hora de acabar. Calma, cara. Pô, que isso? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade aí. Pô, professor. Não aguento mais isso, professor. Eu tô aqui sentado aqui. Duas horas de aula. Tô doido pra tomar um café. Pô, tu vai tomar café dez e meia? Pô, vamos lá. Vamos pro que interessa aqui. Deixa eu voltar de novo aqui. Não, isso aqui é não. Mostra o WhatsApp não, peraí. Vamos lá de novo na explicação. Então, ó. Botando de novo aí o slide pra vocês. Deixa ele voltar aqui pra gente aqui. Ele voltou. Deixa eu até botar esse camarada aqui. Deixa eu fixar essa tela aqui. Pronto, fica até melhor pra todo mundo ver. Ó. Deixa eu botar esse cara aqui que não precisa. Tá. Então, vou retornando isso aqui pra acabar logo o osso. Então, ó. Eu tenho o símbolo do meu ombro superior, como eu havia falado. E eu tenho os símbolos do meu ombro inferior. Os símbolos do meu ombro inferior são os ossos do quadril. Então, eles também estão o quê? Eles estão se conectando aos ossos do esqueleto axial. Porque se você reparar bem, a região sacra, ela é pertencente à coluna vertebral. Então, esse camarada, como ele está se conectando ao esqueleto axial, ou seja, o osso pertencente ao esqueleto axial, a gente chama ele de símbolo. E se você reparar bem, ele vai se conectar ao osso apendicular, pra quê? Pra fazer com que os ossos do membro inferior, eles venham o quê? Se conectar a essa região. Então, o símbolo do membro inferior são os ossos do quadril, que eles são formados por três grandes grupos de ossos. Eu tenho o hírio, eu tenho o íscio e eu tenho o púbis. Os três ossos aqui, o hírio, que é a parte superior, o íscio e o púbis, eles vão justamente criar uma região que nós chamamos de receptáculo. Essa região onde eu estou passando aqui uma alça. Esse receptáculo, chamado de acetábulo, ele é importante por quê? Porque é justamente ele que vai permitir com que a cabeça do fêmur se conecte ao quadril. Então, ele vai permitir essa conexão. Tá legal? Tranquilo? Então, a cabeça do fêmur, ela vai se conectar ao quadril de que forma? A forma é o seguinte. A cabeça, ela vai se ancorar nessa região, nesse receptáculo que nós chamamos de acetábulo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E aí, ó, só por uma questão só de conhecimento, a cabeça do fêmur, onde eu estou passando aqui o mouse, ela não está ali no quadril? Tal não está? Está no quadril. Só que a cabeça do fêmur, ela vai se ligar ao acetábulo, a partir de um ligamento, que nós chamamos de ligamento redondo. Inclusive, ó, quando o camarada morreu e tudo mais, a gente tem até uma cicatriz desse ligamento, que a gente chama de fóvia. A fóvia é onde tem o ligamento. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, ele vai se ligar a cabeça com o acetábulo. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui que alguém está querendo entrar. Beleza. Show? Voltando. Aí, ó, quem a gente tem? Quando você apalpa a tua cintura, você não está apalpando o quadril, porque o quadril é isso aqui tudo. Você está apalpando justamente uma crista, a gente chama de crista ilíaca. Tá? Então, eu tenho crista ilíaca aqui, ó. Essa projeção, essa saliência óssea. Tá? Então, ó, hílio, ísculo, tá? Ísculo, desculpa, fala besteira aqui. Ísculo e pubis. Se você reparar bem, eu tenho esses dois ossos. Então, esses dois ossos, eles vão se unificar através de um anel cartilaginoso, que a gente chama de sínfise pública. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Outra coisa aqui, a projeção vai formar um arco, que a gente chama de arco público. Tá? O arco público é diferente. Como é que a gente consegue identificar que um esqueleto é masculino e que um esqueleto é feminino? Pelo quadril. Caramba, então, pelo quadril a gente sabe diferenciar que um esqueleto é masculino e feminino? Perfeitamente. Hoje eu não sabia disso não, então você soube agora. Porque o arco que ele é formado aqui, na qual vai dar o nome de arco público, eu estava falando, mas eu repito, ele é mais arredondado. E o arco público do homem, ele é mais o quê? Ele tem um formato, como é que se fala? Abre águia, um formato como se fosse um coração. Ele é mais pontiagudo, se você reparar bem. E outra coisa, esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo subpúbico, esse camarada aqui, na mulher é um ângulo maior que 90 graus, ele é mais assim, como se fosse uma base de uma casa, e desse camarada aqui é menor que 90 graus. Você vê que ele é mais triangular. Tudo bem, tranquilo? Essa é a diferença entre o outro. Você pode ver que o quadril da mulher é mais avantajado do que o quadril do homem. É muito mais avantajado. Tudo bem, tranquilo? E isso aí, gente, isso não é machismo nada não, isso é anatomia mesmo. E isso é pela capacidade que se dá da mulher conseguir fazer a reprodução. Tudo bem, tranquilo? Aquele negócio de reprodução, falando sério mesmo, é um processo natural do corpo do ser humano. Tá legal, beleza? Tranquilo? Show? Então, a gente tem esse símbolo aqui. Bom, então eu falei dos símbolos superior e inferior, agora eu tenho que voltar a falar de quem? Eu tenho que falar justamente do esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, a gente não tem o crânio? Tem. Então, o crânio numa vista superior, ele é formado por quatro ossos, frontal, parietal, occipital. Esses ossos, eles são unificados através de uma articulação, que a gente chama de articulação em forma de sutura. Chama-se sutura, porque é como se fosse o quê? Uma sutura em si. E eles estão bem conectados por uma articulação fibrocartilaginosa bem resistente, na qual não vai permitir com que esses ossos se desprendam. É válido lembrar que a calcificação completa se dá com 50 anos. Na vista anterior, a gente tem vários ossos, inclusive, na região aqui da nossa órbita, a nossa órbita era formada por uma porrada de osso. Por exemplo, em azul tem a parte frontal. Se a gente reparar bem o osso frontal, quando ele vai formar aqui o arco superior, é essa unificação desses arcos, ela forma essa região aqui, na tua testa, que a gente chama de glabela. Tudo bem? Tranquilo? Essa região aqui a gente chama de glabela. Então, o osso frontal, ele está fazendo um arco superior da tua órbita. Na lateral do crânio, a gente tem aqui o osso que a gente chama de osso zivomático, que ele forma lateralmente aqui esse arco, essa curvatura. na parte que mede aqui, olha só quem a gente tem, a maxila. Então, a maxila também auxilia na formação da nossa órbita. Internamente, a gente vai conseguir ver melhor esse osso nessa imagem aqui. Olha só quem a gente tem. A gente tem o osso esferóide. Olha só como é que a gente observa ele aqui. Tudo bem? A gente tem um outro osso que a gente chama de etimoide. A gente também vai conseguir ver ele nessa imagem aqui. Olha o etimoide aqui. Tudo bem? O etimoide, ele também é importante porque ele vai formar o quê? A parte nasal. Tudo bem? Tranquilo? Então, voltando. Etimoide, aqui eu tenho o osso lacrimal nessa região. Está legal? Eu tenho os ossos aqui que estão formando justamente a órbita. Sem contar também que eu tenho o osso do palato. Você não tem o sal da tua boca? O sal da tua boca tem uma parte dura e uma parte mole. A parte dura é porque eu tenho o osso, a gente chama de osso palatino. E a parte mole é porque é por musculatura, que a gente chama de palato mole. Palato duro é pelo osso palatino. E o palato mole é pela parte muscular da cavidade oral. Então, eu tenho vários ossos aqui que formam a nossa órbita. Tudo bem? Engraçado, até que a prova de vocês eu botei mole. Podia ter botado uma questão dessa, né? Site quais são os ossos que formam a órbita. Eu dei mole. Podia ter colocado uma questão dessa. Mas deixa pra próxima aí. Deixa pra próxima turma. Então, na parte aqui, na cavidade nasal, quem a gente tem? A gente tem aqui, ó, a lâmina do etimoide, tá? Essa aqui, onde eu tô passando aqui o mouse. Inferiormente, a gente tem o vômer. A gente vai conseguir observar melhor nessa imagem. Então, você observa que esse camarada aqui é bem grande. Então, ó, lâmina do etimoide, tá? Esse camarada aqui. E aqui eu tenho o vômer, tá? Nas laterais, quem a gente tem? Eu tenho a concha nasal. Então, ó, toma cuidado. Às vezes eu já vi aluno errar em prova. Porque ele olha só a imagem aqui. Ele pensa que o que tá embaixo é inferior. E o que tá em cima é superior. Tá errado. Embaixo, tá certo. A gente chama de concha nasal inferior. Mas superiormente, não é concha nasal superior. É concha nasal média. Por quê, professor? Porque mais acima, numa vista interna, a gente consegue observar... Deixa eu ver. Não. Não consigo observar lá. Não tem problema, não. Mas internamente, a gente consegue observar a concha nasal superior. Então, é a concha nasal inferior e a concha nasal média. Tudo bem? Externamente, eu tenho aqui o osso nasal. Inclusive, ele serve como apoio por óculos. Nessa região, a gente tem a mandíbula. Tá legal? Isso aqui que é legal. Tava até falando até um dia com uma menina. Que a mandíbula, a gente tem essas estruturas aqui. Tá vendo? Porque a mandíbula, ela apresenta essas deformidades. Essas deformidades, pra quem não conhece, a gente chama de acidente ósseo. Quando você, enfim, o caso seja o seu objetivo. Pra quem tá tendo essa aula aqui a nível técnico comigo, quando um dia você quiser, né? Perdão. Quando você for pra faculdade, se assim seja o seu intuito, desde que seja da área da saúde, o teu professor de anatomia, você estuda um ano a anatomia. Na enfermagem é um ano. Então, o que que acontece? O teu professor, ele vai falar de acidente ósseo. Acidente ósseo são justamente essas saliências que o ósseo projeta. Então, na mandíbula, a gente tem vários acidentes ósseos. Então, por exemplo, eu não vou falar todos que é coisa pra caramba. Eu vou falar só de alguns aqui. Eu tenho uma saliência óssea bem aqui que a gente chama de... A articulação depromandibular. É com... Côndilo. Lateral. Então, o que que acontece? Tem esse camarada aqui que ele tá se projetando aonde? Nesse osso, que a gente chama de osso temporal. Então, o osso temporal é todo esse camarada aqui rosa. Se você reparar bem, ele é um osso que é irregular. O osso temporal também é um osso irregular. Concorda ou discorda? Porque ele também dá projeções. Eu tenho aqui o arco do osso temporal. Nessa região aqui, ó. Bem aqui atrás da tua orelha. É o processo mastoide. E se você reparar bem, a mandíbula, ela tá se unificando com o osso temporal. Então, aqui também tem uma articulação. Essa articulação que a gente chama de ATM. Dentista tá falando muito ATM. Que é a articulação temporomandibular. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza? Aonde vai permitir o quê? A abertura e fechamento da mandíbula. Tá? O deslocamento vai, infelizmente, impossibilitar o processo de mastigação. Ou impossibilita ou dificulta o processo de mastigação do indivíduo. Inclusive, dói muito. Tem muita gente que queixa de dor. Tá? Então, ó. A gente tem a mandíbula aqui. Tá? Essa região aqui, ó. No teu queixo, a gente chama de base da mandíbula. Essa região onde a gente tem um ângulo, a gente chama de ângulo da mandíbula. E olha só que coisa interessante. Você tá vendo que tem aqui um furinho aqui? Tá vendo? Tá ou não tá vendo? Dois furinhos aí. Onde eu passei o mouse. Tô conseguindo enxergar? Esses dois furinhos. Tá vendo? Esses dois furinhos aí. Olha só que legal. É, ele é importante, adivinha pra quê? Para que os nervos, eles vinham penetrar aqui. Esse furo não é furo. O nome dele a gente chama de forame. A gente chama de forame mental. Pra quê? Para com que a artéria mental, ela venha penetrar nessa região, fazendo a enervação aonde? Da tua arcada dentária. Tudo bem? Tranquilo? Por isso, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Odonto ali, ele fala, que às vezes quando vai ali remover um osso, fazer ali a obturação, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode dar até paralisia da face do cara. Você sabia disso? É isso, professor? É, porque eu parto do princípio do quê? Eu tenho a raiz do dente. Não tem a raiz do dente, a raiz do nervo, né? Isso que os outros falam. Não é raiz, você ainda é planta. O que que acontece? Se eu retiro ele de uma forma danificada, eu posso romper ele, eu posso fazer uma ruptura de um nervo, fazendo com que esse camarada, ele venha ter uma parestesia. Então, você vê que tirar dente assim, é uma coisa tão fácil. Estou falando dente de leite, tá? Estou falando dente ali permanente. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, tem aqui o teu crânio. Nessa parte eu já falei, na parte lateral a gente observa melhor aquelas estruturas, ó, frontal, parietal, occipital, temporal, esfenóide. Você observa, ó, que os ossos do crânio, todos eles são formados por suturas, tudo bem? E aqui a gente tem várias suturas aqui, tá legal? Eu tenho a sutura esferma escamosa, eu tenho a sutura frontal, lambidática, lambidótica, enfim. Vários tipos aqui. Então, ó, frontal, parietal, occipital, temporal. Essa região aqui, onde eu estou passando aqui o dedinho, ela tem como se fosse um furinho, onde vai desenvolver a cavidade auditiva. Só que o nome dessa saliência a gente não chama de cavidade, a gente chama de meato alcoóide. Meato acústico interno. É o nome dessa região aqui. Professor, eu preciso gravar isso? Não, mas eu só estou te explicando. Melhor que eu ficar dando uma aula assim, ó, isso aqui é frontal, isso aqui é temporal, isso aqui é occipital, isso aqui é temporal. Pô, nada a ver. Então, eu tenho que te explicar, pô. Não, não é verdade. Então, a meato acústico interno. Essa região aqui, ó, o zigomático. Tá legal? Beleza? Temporal bem aqui, ó. Se você reparar bem, você observa que isso aqui é como se fosse uma vala, abre aspas, como se fosse uma fossa, né? Então, aqui, ó, a gente chama o quê? De fossa temporal. E quem vai... Ó, se você reparar bem aqui, ó, eu tenho como se fosse a marca do músculo temporal. Que ele vai se projetar aqui. Então, ele vai se fixar nessa região, vai se ancorar a mandíbula para também fazer o processo de mastigação. Então, até que quando você abre e fecha a boca, você movimenta esse músculo aqui. Pô, professor, então você está falando que músculo e osso auxilia também no processo digestório? Perfeitamente. Tá? Então, ó, todas essas estruturas. Numa vista interna. Isso aqui que é interessante, ó. Todos os ossos aqui do crânio, ó. Occipital, parietal, frontal, temporal aqui, ó. E se você reparar bem, esse em amarelo é o osso esfenoide. Isso que eu queria falar para vocês. O osso esfenoide... Deixa eu ver... Ah, aquele aqui, ó. Essa imagem é bem melhor. O osso esfenoide, ele serve para quê? Ele serve como ancoragem. Eu até escrevi aqui, ó. O osso esfenoide é chamado de pedra fundamental do assoalho do crânio. Por quê? Porque ele vai se articular com todos os ossos do crânio. Então, ele consegue se articular com o osso frontal. Ele consegue se articular com o osso timoide. Ele consegue se articular com o osso temporal. Ele consegue se articular com os ossos parietais. E ele consegue se articular com o osso occipital. O nome esfenoide é porque ele tem o formato de uma asa de um pássaro. Tanto é que eu tenho a asa maior e eu tenho a asa menor. Tudo bem? Se você reparar bem aqui, ó. É como se fosse uma boca. Tá vendo? Como se fosse uma boquinha aqui. Tá vendo? O nome dessa região, a gente chama de... Não é boca. Boca eu tô falando só pra te ensinar. A gente chama de célula com S. Cela túnica. É onde vai ficar a nossa glândula hipófise. Também chamada de glândula mestre. Também é muito conhecida antigamente como glândula pituitária. Tá? Ela vai se repousar ali. Então, por exemplo, vamos supor... Preste atenção nisso aqui, ó. Vamos supor que você tem... Vou até sair daqui, vou te mostrar uma tomografia pra você ficar mais sabido aí. Vamos supor que você tem um paciente que ele tá apresentando um quadro de hipoglicemia. Preste atenção. Ele tá apresentando uma hipoglicemia severa. O que é uma hipoglicemia severa? É uma hipoglicemia que eu não consigo tratar mesmo dando soro glicosado. Não consegue. Como assim? Você tá jogando glicose pro cara, só que a glicose pro cara não sobe. Mas nem a pau. Professor, ele tá bem? O que você acha? Não, não tá bem, né, cabeção? Professor, onde é que esse cara tá internado? Adivinha. Eu tenho um camarada grave. Tô dando soro pro cara e não sobe nem a pau. Onde é que ele tá internado? Eu vou te dar três dicas. Uma, ele tá na fila? Pode tá, né? Pode tá na... Ah, tô mentindo? Ele pode tá na fila. Vai, for público, tá na fila. Vai morrer. Ó, pode tá na fila. Ah, professor, quem... Ah, eu tô mentindo? Você mora não. Você mora no Canadá, cara? Você mora no Brasil, cara. Pode tá na fila? Pode até tá. Né? Pode tá na fila. Pode tá no chão? Ó, tô brincando. Sacanagem. Ó. Sacanagem, porra, né? Ó, o que que acontece nisso aqui? Ele pode tá em três lugares. Ele pode tá no centro cirúrgico? Não, lógico que não. Ele tá na sala vermelha? Porra, na sala vermelha? Lógico que não. Na sala vermelha com isso aqui? Tem que tá muito tarado. CTI. CTI. Tá no CTI. Que CTI? A pergunta agora foi boa. Pode ser CTI neonato, neonatal. Pode ser CTI pediátrico. Tô falando sério mesmo. Ou pode ser CTI adulto. Tudo bem? Essa situação aconteceu com o meu filho. Por isso que eu tô explicando pra vocês. Caramba, né? Então, o que que acontece? Ele tá tendo um quadro de hipoglicemia severa. A gente joga um soro glicosado. Não funciona. Esse soro glicosado, ele tem que tá saindo... Ele tá... Epa! Ele tem que tá sendo ali infundido ali sobre bomba infusora. Você vai aprender isso lá nas outras matérias. A professora vai te ensinar isso. O que que é uma bomba infusora? Como é que calcula? Isso é matéria lá dele já. Por enquanto é anatomia. Eu vou puxar a sardinha pra matéria aqui da gente. Então, o que que acontece? Você vai estar ali em monitoramento. É severo. Aquele camarada dele vai morrer. Outra coisa importante que você tem que saber como técnico de enfermagem, como profissional que vai trabalhar no hospital. Você não pode ser mais um ali na vida ali. Você tem que ser o cara que seja inteligente. Hipoglicemia é caracterizado com quantos delilitros de glicose no sangue? Delímetros. Delilitro não existe. Delilitro. Então, ó. Com quantos delímetros de sangue é caracterizado em hipoglicemia? Os livros, eles vão falar o seguinte. Menor que 70 a 60 é caracterizado hipoglicemia. Então, quando você acorda 70 de glicose, hipoglicemia. 60 de glicose é hipoglicemia. Professor, fala. Fala comigo. Levanta a mão de todo mundo, não. Fala um só. Fala. Professor, e quando é uma hipoglicemia severa? O que que é uma coisa severa? Horrível? Vai morrer. 40. 40 é uma hipoglicemia severa. Esse camarada não tá só com a glicose baixa, não. Esse camarada tá apresentando outras coisas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí a Lídia vai perguntar. Professor, eu quero falar. Fala, Lídia. Fala. Calma. Calma, Lídia. Não fala muito, não. Calma, Lídia. Deixa os outros perguntar. A Lídia fala pra caramba. Qual é horrível dar aula pra Lídia? A Lídia vai perguntar o seguinte. Professor, fala. No bebê, o que que tem aí, Lídia? Quando ele tá tendo uma manifestação de hipoglicemia severa. Qual é a outra complicação que se dá pela hipoglicemia? Pô, Lídia, tu tá inteligente ali. Tô gostando de ver, hein? A Lídia não tá de bobeira, não. A gente pode ter duas complicações, tá? Duas. E todas essas duas é horrível pro bebê. Ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Sabe o que é parada cardiorrespiratória? Coração e pulmão, para. Ele vai parar. Então, ele não tem oxigênio. A merda tá aí. Desculpa, Lídia. O problema todo tá aí. Por quê? Porque se ele para coração e pulmão, hein, Érica? Eu não tenho oxigênio aonde? No cérebro. Aonde aquele bebezinho pode ter problemas neurológicos. Vocês sabiam disso? Tem problema neurológico. Eu posso desenvolver um problema neurológico, mas eu também posso desenvolver um problema psicológico nesse bebê. Caramba, professor. Sim. Ele pode ter atraso de desenvolvimento. Ele pode ter atraso psicomotor. Ele pode ter atraso de cognição. Caramba! É. A parada cardíaca, ela vai desenvolver isso. Segundo, eu posso ter convulsão. Eu posso ter convulsão naquele bebê. E uma coisa importante você saber, isso você vai ter lá em aula de pediatria. É a última aula que vocês terão, quando você se formar. Grava isso. Tem muita gente que pensa que convulsão é isso aqui, ó. Ficasse tremendo. Não é. Não é. Que isso? Ah, professor. Que isso, professor? Pô, pelo amor de Deus. Pô, tô... Vai pra alguém aí da tua família é médico ou enfermeira. Aí vai... Pô, vai me chupar, professor. Que isso? Você tá falando isso dentro da minha casa? Não é. Eu não tenho só esse tipo de convulsão. A gente pensa que convulsão é isso. Mas não é. Eu posso ter dois tipos de convulsão. E na criança e no bebê, geralmente a convulsão que essa criança dá é uma convulsão que a gente quer chamar de convulsão sabe o quê? Ela é... Como é que se fala? Oculta. Você sabe como é que é a convulsão no bebê? Ou numa criança como dela oculta? Ela vai ficar assim, ó. Ela tá falando com você, tá te esticulando, daqui a pouco ela para e fica assim, ó. Oculto. Porque a paralisia... Peraí. Vou abrir uma janela aqui sem querer. A paralisia, eu posso ter dois tipos de paralisia. Eu posso ter aquela que dá ali a... Como é que se fala, meu Deus? Aquela... Aquela rigidez, né? Então, dá aquela rigidez, eu tenho aquela paralisia mole. Isso vai acontecer nesse bebê. Então, a gente tem que ter muito atento quando a gente tá trabalhando com o bebê e com criança. Eu digo não só em relação ao trabalho, mas em relação também dentro de casa. Então, você tá vendo ali aquela criança ali, tá? Daqui a pouco ela para e fica assim. Depois ela volta, não sabe o que aconteceu, porque... Convulsão da amnésia. Não sei se vocês sabiam disso. A pessoa tem perda de... A pessoa tem esquecimento. Tem, tem. A gente chama de amnésia. Então, o que que acontece? Volta é uma caracterização de tipo de convulsão. A gente tem que ir procurar no médico ali, a gente tem que procurar o pediatra pra observar isso aí. É, professor? Com certeza. Porque convulsão em bebê é horrível. Que dá falta de oxigênio no cérebro. Aquilo ali compromete ali o desenvolvimento daquele bebê. Então, é importantíssimo a gente entender isso. Beleza? Tranquilo? Show? Então, tem certas coisas que é bom a gente sempre pescar além. Tá legal? Beleza? Você tá ali no lago, mas você pode ir mais a fundo naquele lago pra você pescar um peixe maior. Mesma coisa é o conhecimento. Eu dou aqui pra vocês, mas às vezes eu jogo lá na frente só pra gente entender um pouco melhor. Então, o que que eu tô querendo falar com isso? Depois de todo esse auê todo que eu falei, às vezes o médico ele vai e fala, poxa, fui na parte genética do cara, não tem nada. Porra, tá bom. Fui ver o pâncreas do cara, porra, ele não tem nada. Ele não tem uma hiperissulinemia. Hiperissulinemia é a produção excessiva de insulina. Por isso que vai abaixar a glicose do cara. Não tem nada. Aí o médico ele vai fazer o seguinte, pô, vamos fazer a tomografia desse cara aí? Vamos fazer a tomografia dele? Eu quero ver a cela túnica dele. A cela túnica é isso aí que eu acabei agora de mostrar pra vocês. Pra quê? Porque eu quero observar como é que tá essa hipófise desse cara. Porque a hipófise é uma glândula, fica ali na base do cérebro, do crânio, tá? E ela manda mensagem pro pâncreas pra produzir insulina. Ou glucagon. São dois hormônios que controlam o teu açúcar. Por exemplo, quando você comeu açúcar, o açúcar não vai pro sangue. Não é assim que funciona. Tem um hormônio que vai controlar esse cara. Então, quando tá pouca, manda um cara pra subir, que se chama glucagon. Quando tá muito, eu mando insulina. Então, até quando a gente come muito açúcar, muito açúcar, muito açúcar, a insulina não dispara. Onde futuramente você pode desenvolver diabetes. O pâncreas ele cansa. Ele vai ficar cansado. Depois você vai ter que desenvolver diabetes. A gente chama de DM2. Então, ó, na tomografia, como é que vai apresentar isso aqui? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tá acabando. Tomografia de cela túnica. Ó, vamos ver aqui pra gente aqui. Que maneiro. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Alguém me mandou mensagem? Eu vou rever aqui rapidinho. Tá acabando já. Só quero só mostrar essa imagem pra vocês aqui. Jogo rápido. Vou acabar agora. Não vou me estender até meio dia, não. Fica bem tranquilo. Deixa eu só... Alguém manda mensagem. Professor, por que uma... Por que uma pessoa tem... Ah, tá. O motivo da pessoa ter convulsão, não é isso? Cara, a gente tem... São motivos que são variados. As convulsões, elas geralmente, elas se dão é diferente de epilepsia. A epilepsia é uma descarga elétrica que dá a linha do cérebro daquela pessoa. E ali ela pode apresentar aqueles tremores ou não. Nunca associa tremor com a convulsão, com a epilepsia. Que a chance da gente fazer uma avaliação no paciente errada é de 100%. Então, nunca associa tremor. Ah, mas as pessoas falam, ó, quando você tá se formando, esquece que os outros falam na rua. Então, o que acontece nisso aqui? A convulsão, ela pode se dar por várias situações. Uma hipoglicemia, febre, ela pode desenvolver convulsão. Tudo aquilo, vou melhorar a minha fala, tudo aquilo que vem atrapalhar o processo neurológico, eu vou ter uma convulsão ali naquela pessoa. Então, tudo aquilo que atrapalha, por exemplo, hipoglicemia, não tem glicose, dificulta ali o processo neurológico, ele começa ali a atrapalhar, dou uma convulsão, intoxicação. Então, são várias situações que eu posso desenvolver a convulsão daquela pessoa. Intoxicação, seja por intoxicação exógena, ou seja, sei lá, a manada fez isso de uma substância tóxica ali, foi intoxicado. Ou até mesmo por complicações mesmo no próprio corpo, por exemplo. Crises hepáticas, crises renais, onde não tem um tratamento, pode desenvolver um quadro de convulsão. Infecção também, tá legal? Por isso que quando o bebê, ele tem convulsão, perdão, febre, toma banho de água gelada que melhora. Pode até melhorar, vai evitar convulsão. Só que depois eu tenho que ver, chegar aquele quadro. Aquela criança tá tendo quadro repetitivo de febre, aquela febre ali, ela tá desenvolvendo, possivelmente, por um fator que é infeccioso. Tenho que verificar, porque aquilo ali, se não tratar, pode fazer aquele bebê desenvolver o quê? Meningite. E aí, meu amigo, ou aquele bebê vai morrer, ou pior, ele vai ter complicações permanentes na vida dele. Tudo bem? O que é isso, professor? Permane. Que complicações? Das mais piores possíveis que você pode imaginar. Tá legal? Então, tem que tomar cuidado. Por isso que uma boa avaliação é tudo na vida do cara. E você vai ser esse cara. Por isso que é importante você saber. Aqui, ó. Vê se tá aparecendo pra vocês a imagem aí rapidinho. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá aparecendo pra todo mundo? Daqui eu termino pra não estender muito o horário de vocês, porque eu sei que vocês têm compromisso aí também da vida de vocês aí. Então, ó. Se a gente observar bem aqui, ó. Nessa região aqui foi aquela região onde eu apalpei, ó. Onde eu mostrei pra vocês. Essa região a gente chama de cela túnica, ó. O osso esfenóide tá aqui, ó. Crânio aqui. Corte aqui. Dá pra ter um corte anterior e posterior. Então, ó. Olha só que a gente vê aqui, ó. Cela túnica tá aqui. O hipófise tá aqui, ó. Olha lá, ó. Olha só que legal. Deixa eu ver mais outra aqui, ó. Maneiro, ó. Aqui, ó. Foi aquela região onde a gente tava. Só que a gente viu o osso porque tava o quê? Não tinha o encéfalo aqui, ó. Mas, ó. Cela túnica aqui. Mais outra aqui pra gente ver. Aí são vários cortes, né? Com o camarada da área. Ó. Vista anterior. Vista anterior foi ótimo. Vista lateral. Mas aqui é outra situação. Isso aqui não interessa pra gente. Só mais outra aqui pra gente aqui. Vamos ver. Não. Aqui, ó. A cela túnica aqui, ó. Aqui já é uma imagem ilustrativa, né? Cela túnica é quem tem aqui, ó. Glândula hipófise aqui, ó. Ela que vai controlar aquilo ali. Então, eu preciso ver se tá tendo o quê? Uma alteração dessa glândula. Porque se tiver, aí o que o camarada vai fazer? O endóculo ele pode fazer, o endóculo pode fazer e tudo mais. Aqui, ó. Eu vou pedir exames mais detalhados. Aqui, ó. A cela túnica aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vai acoplar quem? Com a hipófise. É onde a gente viu agora. Cadê? Breve aqui pra gente aqui, ó. Cadê ela, meu pai do céu? Cadê ela? Perdeu? Aqui, ó. Vou mostrar isso aqui. Beleza? Tranquilo? Show? Alguém mandou mensagem pra mim? Deixa eu ver aqui. Foi algum de vocês. Peraí. Deixa eu clicar aqui na imagem. Cadê? 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 A Érica perguntou. Quais tipos de exame que pede? Ah, cara, aí a gente tem a de imagem, tem a tomografia. Essa imagem, a tomografia não é nem boa, não. A tomografia é até feia. Tem a tomografia ou a ressonância. Aqui, ó. A ressonância é até melhor. A imagem é até mais limpa. Aqui, ó. Vê aqui. A ressonância. É até melhor. Em quê? Da ressonância aqui, ó. A ressonância é mais bonita, mais limpinha. Tá? Aí, a pergunta que eu queria falar aqui pra vocês aqui, ó. Ó. É bonito, ó. Tá bem aqui, ela aqui, ó. Bem miudinha aqui, ó. É, corte lateral, quase imperceptível. Né? Mas a gente tem outros cortes aqui pra gente verificar melhor. Ah, ela aqui. Beleza? Tranquilo? Aqui. Isso aqui é o ventre ainda da região cerebral. Inclusive, quando a pessoa tem hidrocefalia, isso aqui aumenta, tá? A hidrocefalia consegue se ver aqui pela ressonância de tomografia. Deixa eu ver o ventre aqui. Show de bola? Aí, ó. A gente pode pedir um exame de imagem, tomografia, ressonância magnética. E ter os exames específicos ali pra verificar a taxa hormonal. Aí, o médico ou a médica, ele vai solicitar. Beleza? Tranquilo? Show? Eu ia falar um negócio aqui. Ah, tá? Lembrei. Rapidinho aqui. A ressonância no PB, ela é feita de que maneira? Com sedação ou sem sedação? Quem é que sabe aí? Se for no bebê. A gente faz com sedação ou sem sedação no bebê? Você tem que fazer com o quê? Com sedação. A gente vai induzir o bebê à sedação. Por quê? Porque imagina você ficar sem um bebê, te joga ali numa máquina sozinha, aquele troço que tá fazendo um barulho do cacete, você vai ficar quietinho ali, mas não fica nem a pau. Então, vão induzir a sedação. Então, a ressonância, ela justamente, ela é importante, perdão, a sedação, ela vai ser importante pra justamente tranquilizar aquele bebê pra imagem, pro exame ele não sair errado. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show? Então, em bebê, a gente faz ressonância com sedação. Quem vai monitorizar é o anestesista. Por isso que, às vezes, é caro. Por mais que você pague ali no particular, por mais que você tenha plano, às vezes, dependendo do plano de saúde, ele não cobre tudo. Então, às vezes, tem que pagar. Ou, você paga e depois faz o reembolso. Tá legal? Tranquilo? No hospital, pode-se fazer? Pode. Dependendo da complicação daquela pessoa, da especialização do hospital, o médico ali, ele vai solicitar. Tudo bem? Tranquilo? Professor, quais são os tipos de hospitais que tratam essa parte neurológica? A gente tem um hospital, lá na Barra da Tijuca, a gente chama de RETSARA. É um hospital federal, é um hospital especializado com complicações neurológicas. Tá legal? Tranquilo? Só que, pro camarada entender isso, a anatomia, ela tem que estar envolvida ali. Por isso que eu falo pra vocês. A anatomia, ela tem que estar envolvida ali de vocês. Não é pra você saber tudo. Mas, pô, pelo menos o básico do básico do básico é importante a gente saber. Tá legal? E é gradativo, né? Da noite pro dia. Tá legal? Beleza? A Ana perguntou pra mim aqui, 11, 11, 8. Professor, ele é um... Ah, tá. A Érica falou. Sei que é uma pergunta nada a ver, mas quando estava com dor de cabeça e me pediram essa ressonância... Como é que... Peraí, como é que é? Sei que... A Érica falou. Professor, vamos ter assistido na musculatura segunda? Perfeitamente. Ó, sei que é uma pergunta nada a ver, mas quando estava com dor de cabeça e me pediram essa ressonância, mas sei qual parte dá pra ver o cérebro. A ressonância você vê. A ressonância acompanha mais tomográfica. Você vê toda a região encefálica. A diferença é que cada corte, eu consigo ver uma estrutura ali. Aí, no caso, se pediram pra verificar o motivo da qual você tá batendo essa dor. Ressonância a gente observa muito alteração morfológica. Tá? Não vive uma doença ali. Ele observa uma alteração morfológica numa estrutura e aí a gente sabe... Qual é a função daquela estrutura ali? Ah, por exemplo, essa célula túrcica. Eu tenho a hipófise. Pô, eu vejo a hipófise ali. Ou ela tá hipertrofiada ou hipotrofiada. A gente vai observar. Peraí. Se ela tá fazendo uma hipertrofia, poxa, ela tá produzindo, sei lá, em excesso tais hormônios. Qual é a função desses hormônios? O cara tem que fazer essa associação. Ah, esse é excesso. Opa, peraí. Você tá tendo insulina? Pô, você tá tendo hipoglicemia? Ele tá produzindo em excesso esse hormônio aqui? Então, esse aqui é um motivo da situação. Vou fazer exames específicos só pra aquela situação ali. Então, a ressonância tomografia, o exame de imagem, quando eu detecto uma alteração morfológica naquela estrutura, aquela estrutura ali eu sei que a função dela é só aquilo ali. Então, eu vou pedir exames específicos só pra aquela função. Eu descarto as outras hipóteses. Tudo bem? Tranquilo? Porque sem imagem não tem como a gente dar o aval. Não tem como. Então, a gente fica perdido. Por isso que se perde ali a imagem ali daquele paciente. Belezinha? Tranquilo? Beleza? Sempre eu acho que vocês gostaram. Eu sempre trazem imagem tomográfica, né? Pelo menos eu achei. Trazer tomografia, ressonância assim, que aí vocês vão vendo que o pessoal gosta mais disso. Eu vou ver se eu trago mais imagens de ressonância, dessas coisas, pra gente começar a se familiarizar mais com o ambiente hospitalar. Tá legal? Beleza? Gente, 11h10 aí, eu não vou tomar mais o tempo de vocês, que eu sei que vocês têm a atividade aí de vocês aí, tá? Obrigado. Desculpa qualquer coisa, a aula tá gravada, eu vou mandar essas duas aulas aí, eu vou jogar lá no drive lá. Segunda, professor, aula presencial. De nada, Fernando. Cara, se eu não me engano, eu vou confirmar com a coordenação, porque como tá esse negócio de sair chato aí pra caramba aí, então eu vou confirmar com a coordenação, aí só pra não falar que é ou que não é, aí depois da maior dor de cabeça, eu vou confirmar lá por eles, duas horas eu tenho até que tá lá que tem que fechar diário, aí eu vou lá, eu confirmo lá pro pessoal, eu mando mensagem pra Ana. Tá legal, Ana? Aí você manda a mensagem lá pro pessoal de forma correta, só pra não falar uma coisa errada, só pra eu falar que é e não é, ou eu falo que não é e é. Tá legal? Pra não ficar aquela, pô, o professor falou uma coisa, o professor depois fala outra, eu prefiro ir lá confirmar direitinho, eu dou o aval pra vocês direitinho. Tá legal? Fica com Deus todo mundo, obrigado aí, pra você que vai trabalhar um bom trabalho, ou pra você que vai ficar em casa aí, vamos sair, já são 11 e 11, vai tomar café agora não, hein? 11 e 11, vai tomar café? Pô, brincadeira. Vai lá comer lá aquele bife lá, cebolado com batata frita. Fica com Deus todo mundo, obrigado, desculpa qualquer coisa aí. Falou, pessoal? Ótimo final de semana pra vocês aí. Valeu. Vou aqui fechar a gravação aqui, só pra não perder, pensou? Para aqui a gravação.